Pátria desse instante, se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve e salve Brasil, um sonho intenso, um raio vivo De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, um sonho lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, padre do colosso E teu futuro espera essa grandeza Terra adorada, entre outras mudas Do Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol, és bom, gente Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil, ó pátria amada Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus visões lindos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Pátria amada, Brasil, ó pátria amada Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado Bendiga o verde louro desta flâmula Paz do futuro e glória no passado Nas séries da justiça clava forte Verás que o fim do teu não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mudas do Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol, és bom, gentil Pátria amada, Brasil É isso aí, tivemos a execução do Inacional As equipes agora se cumprimentam ali Nesse momento E a gente agora já traz as escalações das equipes Para você que está aí acompanhando A esta grande final aqui no sítio Cardeiro O Fortaleza vem com o número 1 Adriano no gol 4, Leandro 17, Buru 20, Lau 18, Rick 5, Meninim 16, Fabim 10, Nain 11, Fred 14, Valmi E o 9, Manuel Essa é a equipe titular da equipe do Fortaleza A equipe titular da equipe do Fute Mesa Vem com a seguinte formação Número 1, goleiro Cid 6, Nunin Nome 4, Zé 20, Lipe O capitão da equipe O 10, Juninho Palmeira 8, Mangalã Magalã O Alã 5, Bado 17, Micael 3, Felipe 11, Giovanni 19, Clécio O técnico Alessandro E já rola a bola aqui no sítio Cardeiro É com você, Rogério Centro Muito bem, meu carinho Oswaldo Medeiros Boa tarde, boa tarde a você que se liga conosco A equipe show de bola aqui no sítio Cardeiro Trazendo para você a grande final da Copa do Cardeiro Em homenagem ao nosso querido Francisco de Assis, o Fusaca E vamos para essa grande decisão, meu carinho Oswaldo Medeiros Aqui comigo na reportagem Trazendo Fortaleza e Fute Mesa Para você aqui no sítio Cardeiro Uma Copa que tem a organização do nosso querido Luciene Fabrício E também nosso amigo Robson Avelino E a expectativa é de um grande jogo Dos grandes equipes Que chegaram, obviamente, por méritos A este grande final, meu caro Eri Oswaldo Medeiros Expectativa de um grande jogo Boa tarde, Eri Oswaldo Boa tarde, Rogério Boa tarde a todos que estão acompanhando Expectativa para um grande jogo, Rogério As duas equipes fizeram por onde chegar a essa final Com méritos Então, duas equipes qualificadas E que tem méritos para conquistar o título Então, infelizmente, só uma equipe pode Levar o primeiro lugar Mas, com certeza, torcemos aqui Para que a equipe melhor saia vencedor Com o título de campeão É isso, estamos aqui ao vivo no Facebook Do Sebastião Barbosa Você sintoniza conosco Deixa seu comentário E, é claro, o seu compartilhamento Nesta tarde de domingo Aqui no sítio Cardeiro E vamos para a bola rolando Já aqui no estádio Nenezão, no Cardeiro Bola falta para a equipe da equipe do Fortaleza Em seu sistema defensivo O Rick já vai se preparando Para efetuar a cobrança Lado esquerdo O sistema defensivo São os primeiros movimentos Aqui da grande final Da Copa Fusaca No sítio Cardeiro Rick deixa com o Lau Para efetuar a cobrança Lau, extremamente experiente Toma a distância Bate na bola de perna direita Ela viaja Passando por todo mundo Vai ficar de graça Com o goleiro Cid Da equipe de Solidade A equipe Fute Meso Fortaleza Do técnico Marcão É do sítio Santa Cruz De São Vicente do Ceridó Então, uma final intermunicipal Uma equipe de São Vicente E a outra de Solidade Fortaleza com ela Leandro Evita a saída A bola vai no alto Ele testa novamente Aqui na disputa com o Alain A bola acaba saindo em lateral Para a equipe de Solidade E para a equipe do Fute Mesa Hoje a gente deseja uma boa sorte É o árbitro Aldenor Ao auxiliar João E ao auxiliar Luiz Carlos É o trio de arbitragem Para essa grande final Aqui no sítio Cardeiro Bola com o Lipe Ele toma a distância Me parece que vai jogar lá dentro Parece que é uma jogada Já em saída da equipe Do Fute Mesa Lipe Toma muita distância É isso que ele faz A bola realmente vai lá dentro É um cruzamento Tentou a cabeçada A bola acaba sendo resvalada Pela defesa Volta Rick Afasta o perigo de perna esquerda Tenta o domínio No ataque da equipe Do Fortaleza Encontra golpe aqui com o Menininho Ele abre na direita com o Leandro Evita a marcação Solta com o Menininho Lança na frente Vai chegando bem o Valmir Que é o artilheiro da competição Se esforça Mas na experiência Na boa cobertura do None Ele deixa a bola ir embora Direto para fora Em apenas reposição Para a equipe do Fute Mesa Destaque individual para o Valmir Meu caro de Oswaldo Medeiros Que é o artilheiro da competição Até o momento com cinco gols Isso mesmo Rogério O Valmir da equipe do Fortaleza O artilheiro da competição até aqui E está muito bem hoje Para conquistar Essa artilharia Na competição Da Copa Fusaca É isso Vai saindo a equipe do Fortaleza Com o Catão Nain Já lança com o Valmir Ele protege bem Lipe na marcação A bola acaba escapando dele Domínio do atacante do Fortaleza Lateral mais um Para a equipe do Fute Mesa O Fute Mesa que venceu O Botafogo De Lajeiro de Timbaúba Por um a zero Na semifinal E a equipe do Fortaleza Venceu o Trezinho Por quatro a um E também Obviamente Garantiu vaga Na grande decisão de hoje Bola com a equipe do Fortaleza É o capitão Nain Ele lança para frente Buscando o Valmir Ele se esforça Mas a bola muito forte para ele De fato Fica melhor para o goleiro Cid Da equipe do Fute Mesa Que já abre na direita Sai jogando a equipe de Solidade São os primeiros movimentos Aqui no campo Nenezão do Cardeiro Já recuperou o Fortaleza Com Nain Lança com Manuel Domina a bola bem Manuel Tenta aproximação Lá o Fred Mas a bola não chega Porque Lipe chegou primeiro Retoma para a equipe Do Fute Mesa Lança para o ataque Giovani domina por lá Acaba batendo a bola Na defensiva da equipe do Fortaleza Lateral Dessa vez pela ponta direita Para a equipe do Fute Mesa Lembrando que hoje Nós teremos a premiação Sendo entregue aqui também E nós teremos aí Troféu mais 500 reais Mais 20 medalhas Para o time campeão Para o vice campeão Troféu mais 300 reais Mais 20 medalhas E teremos também A entrega da premiação Para o terceiro e quarto lugar Troféu e bola Tanto para o terceiro Como para o quarto lugar A equipe do Botafogo De Lajeiro Ficou com o terceiro lugar E o trezinho Do nosso querido Bastinho de Crispim Ficou com o quarto lugar Lançamento para o ataque Do Fute Mesa A bola pega no Rick Sai É o primeiro escanteio Da partida Está apontando lá O auxiliar João Albuquerque Ele que também é Bastante conhecido Por organizar competições Regionalmente Aqui em Solidade Em São Vicente Em toda essa nossa região Esse escanteio Para a equipe do Fute Mesa Na cobrança Está o camisa De número 5 Que é o Bado Bado com a perna esquerda É o responsável Pela cobrança Tomou distância A bola viajando Lá dentro Vai passando Por todo mundo Vai sobrar aqui Com o Fred Do outro lado Ele domina Já manda para o ataque Buscando o Valmir Consegue a dominada Tentou o pivô Chega despachando Na altura defensiva Da equipe do Fute Mesa Ainda com o Valmir Toca de cabeça É com o Manuel A bola acaba saindo O arbitraste Está pegando o que? Falta o arremesso Manual Lateral Arremesso Ele deu apenas Lateral para a equipe Do Fute Mesa Muito bem O jogador da equipe Do Fute Mesa Fica aqui lá de fora Sentindo Está sendo atendido Ali pelo jogador Mas o árbitro Disse que apenas Lateral Muito bem No banco de reservas Aqui da equipe Do Fortaleza Nós temos o Menini Número 13 Everaldo 15 Tocha 6 E o Guilherme 21 No banco de reservas Do Fute Mesa Nós temos André 22 Rafinha Número 9 Alessandro Número 16 Maxwell Número 13 E o Negão Paraíba Número 7 Que acabou não vindo Pelo menos até o momento Para a partida Estava com outro compromisso Mas está também relacionado Para a partida Aqui nós temos Bola parada Para a equipe do Fortaleza Com ela O Lau Sempre ele É o cara das bolas paradas Toma distância Bate na bola Me parece que ele tentava O gol de fato Ali Oswaldo A bola acaba saindo Muito forte Muito longe Do gol defendido Pelo Cidi Ele tentou uma bola ali Perigosa para o goleiro Porque aquela bola Que ela sai Tocando ao chão E como tem muita gente Na frente da área Vai que ela desvinha Alguém ali E vai para o gol Então dificultaria muito A vida do goleiro E com certeza Daria muito trabalho Algum jogador Da equipe Eu acho que é o Lipe Da equipe do Isso mesmo É o Lipe Está sentindo ali Parece que o ombro Rogério está caído O árbitro Pede atendimento Para ele Então Sentiu É de fato Está sentindo o ombro ali Não sei Eli Oswaldo Se foi na cobrança Do arremesso lateral Porque ele tomou Muita distância E colocou muita força Para levar a bola Lá dentro da área Da equipe do Fortaleza Verdade Rogério Ele cobra Os laterais São todos com eles Ele tem muita força No braço E coloca essa bola Lá na área E talvez tenha sentido Por causa disso Porque eu não vi Nenhuma disputa De bola Em que ele teve Algum choque Não percebi Se teve eu não percebi Mas pode ter sido por isso Ele vai se levantando Ali parece que está tudo Normal com ele Tendo que ele vai continuar Lipe que é o capitão Da equipe Perdeu Fute Mesa Exatamente É um jogador extremamente importante Para a equipe do Fute Mesa Mas está tudo em ordem com ele Pelo menos aparentemente O capitão limpe Volta para o jogo Tiro de meta aqui Para a equipe do Fute Mesa Bola vai para o ataque Fortaleza se prepara para atirar Menino sobe Techa de cabeça A bola sobra com o Fred Mata no peito Já deixa com o Leandro Um pouco mais atrás Aqui no lado direito Se chama defensivo Solta com o Fabinho Manda para frente Para ninguém Chega despachando A defensiva da equipe do Fute Mesa Mas o Fortaleza já recupera Vai saindo bem com ela Buru Na esquerda com o Rick Devolução com o Buru Perdeu tempo de bola Chega o Lipe Despachando tudo Bola vai sobrar com o Alain No ataque Ele domina E habilidoso o Alain Levanta a cabeça o Alain Já abre na direita Vem a equipe do Fute Mesa Buscando o ataque Com o Micael Micael da evolução Com o Alain No exato momento Que o Fute Mesa Procura ficar mais no ataque Vai lá o Nain Toma a bola dele E saindo para contra Ataque É a primeira falta Marcada para a equipe Do Fortaleza Em cima do capitão Nain Nain também é bastante conhecido Nessa região toda Joga principalmente No União Mas também Hora ou outra Está aparecendo em outras equipes Reforçando Em outras competições Nain toca na bola Buscando A boa descer Do seu companheiro Mas chegou o Lipe Tirando tudo Era o Fred Quem estava por lá Já recupera a equipe Fute Mesa Alain Vai para o ataque Já abre na direita Vem chegando bem A equipe com o Giovani Fabinho Providencial Faz a cobertura Toma a bola Tenta o contra Ataque com o Fred Ele cadencia Abre na direita Com o Leandro Sistema defensivo Da equipe do Fortaleza Do técnico Marcão Fred se aproxima Pisa na bola Recebe Domina Tenta o lançamento Buscando o Valmir Ele vai apostar a corrida Com o defensor Bado Aliás ele estava ali na disputa É com o None A bola acaba saindo E apenas Reposição de bola Para a equipe Do Fute Mesa Equipe de Solidade Que chega nesta grande final Nesta grande decisão Após passar pelo Botafogo De Lagedo De Timbaúba Um jogo duro Venceu apenas Por 1x0 Do outro lado A equipe do Fortaleza Teve um placar Um pouco mais elástico 4x1 contra a forte equipe Forte equipe do Bastinho De Crispim Forte equipe do Trezinho Vai chegando ali o Alain Desvia de cabeça O Adriano Sai de gol E fica com ela Adriano também Que é outro cara Bastante conhecido Aqui no futebol De São Vicente Soledade Essa região Conhece bastante O Adriano Vai saindo o Fortaleza Na Inter Então ali Um rodopio Vem por baixo A marcação É lateral Para a equipe do Fortaleza São os primeiros movimentos Aqui no campo Nenezão Da grande final Manuel tenta Chega Lipe Despachando tudo A bola vai sobrar Indicombado Ele bate de primeira Vai sair do outro lado É mais um lateral Para a equipe do Fortaleza Ariosvaldo Medeiros Vamos chegando já Os 10 minutos Do primeiro tempo Ariosvaldo Um jogo ainda Muito fechado Muito truncado Sem muitas chances Claras de gol Né Ariosvaldo? Verdade Rogério As equipes Parece que estão Se estudando muito Se defendendo muito bem Até aqui Até porque é uma final Quem errar menos Rogério Com certeza Vai sair com o título daqui Ó falta aqui Ariosvaldo Em cima do Mikael Ele ia tentando ali Levar o Fortaleza Para o ataque No momento que o Nain Chega Toca por baixo Me parece que falta Clara né Ariosvaldo? Exatamente Rogério O Nain chegou Porque o jogador Da equipe do Fortaleza Ele tinha dominado A bola no meio E tinha limpado Poderia até tentar O chute e a gol O Nain Já tinha Ficado atrás Então ele Para não deixar Que o jogador Tivesse possibilidade De chute Acabou Fazendo essa falta Importante Para a equipe Do Fute Mesa E o jogador O Lipe Que bate muito forte Na bola Está nela ali Está preparando Para pegar esse chute É uma falta frontal Que pode levar Muito perigo Para o goleiro Adriano Da equipe do Fortaleza Rogério É isso Está o Zé número 4 E o Lipe Camisa número 20 Vamos aguardar Para ver quem de fato Vai para efetuar Com a Brancel Lance perigoso Para a equipe Do Fute Mesa Lipe me parece Mais pronto Zé vai caminhando Junto com ele São os dois Lá vai Lipe Caminhou é com ele Bateu colocado A bola subiu demais Direto para fora Estamos aqui na Copa Do Cardeiro A Copa Fusaca No oferecimento De Almeida Gesso Jura Modas E Juraci Vaqueiro Apoiando aqui Nossa transmissão E apoiando A Copa Aqui do Cardeiro Está Botafogo de Soledade O Areião do Cardeiro Vereador Leleto Lá de Soledade Professora Célia Beto da Oficina João Albuquerque E o Júlio César Da Madeireira São os patrocinadores Os apoiadores Da competição Aqui no Cardeiro Estamos ao vivo No Facebook Do Sebastião Barbosa Um obrigado A você que está conosco Vá comentando Vá compartilhando Aí nossa transmissão Daqui a pouquinho A gente lê alguns comentários No Facebook Do Sebastião Barbosa Vai saindo a Lan Com ela para a equipe Do Futebol Mesa Perdeu a bola para a Nain De Nain para a Manuel Pela ponta esquerda Campo de ataque Tentou o cruzamento Carimbou a marcação Vai saindo a bola Em lateral Para a equipe Do Fortaleza Lateral Quem vai cobrar É o Rick por lá Rick também Experiente Jogador do resto do mundo Está aqui reforçando A equipe do Fortaleza Lançamento lá para dentro Chega a defensiva Da equipe do Futebol Mesa Tirando por lá O Felipe A bola sai em escanteio Para a equipe do Fortaleza Que tem um excelente Poderio aéreo Vai descendo por lá O menininho Uma movimentação Do Leandro Do Fabinho Também por lá Autorizado Cobrou a bola Viajando Chega a Lan Afastando o perigo Olha a sobra Tentava uma bicicleta Por lá O menininho Ele foi Bastante ousado Mas acabou Não conseguindo Pegar em cheio Na bola Aéreo Oswaldo Isso mesmo Rogério Não pegou muito bem Na bola Acabou a bola Indo para fora Sem levar nenhum perigo Para o goleiro Da equipe Do Futebol Mesa Então tranquilo O goleiro já prepara Para o tiro de meta Um jogo muito bem Disputado até o momento Rogério As duas equipes Parece que se estudam Muito ainda Durante esse início De primeiro tempo É isso Passamos dos treze minutos Da etapa inicial Que por enquanto Segue zero a zero Bola Fred Interceptou Para a equipe do Fortaleza Vai para o ataque Com o Valmi Aqui pela direita Lembrando mais uma vez Que é o artilheiro Da competição Valmi com cinco gols Dele para o Naim Marcação do Bado Por baixo O Lipe A bola sai em lateral Mais um Para a equipe Do Fortaleza Agora pela direita Aqui segue zero a zero E estamos no Nenezão Aqui no Cardeiro Copa Fusaca É o Francisco de Assis Ele que foi um dos fundadores Da equipe do Areião Fez história também No futebol E está sendo homenageado Nesta competição Fred domina aqui pela direita Cruzamento de perna esquerda Ele busca o Manuel Para trás Olha o Rick Bateu para o gol Golaço Gol É do Fortaleza Que golaço de Rick Camisa número 18 É lateral esquerdo Mas sobe Chega muito ao ataque Manoel ajeita de cabeça Rick pega de primeira Que golaço Poderinho aéreo Está aberto o placar Aqui no Nenezão Na grande final Um para o Fortaleza Zero para o Futebol O detalhe do gol é com ele É E Oswaldo Medeiros É isso Passamos de Isso mesmo Angelo O Fred Cruzou aqui Para o Manuel O seu pai E ele acertou Uma cabeçada Ajeitando para o Rick Que chegou pegando de primeira E acertando O canto do goleiro Então um golaço Ali do Fred Pegando de fora Quase ali de fora da área Já em cima da linha E acertou um bala chute Sem chances Para o goleiro Que estava com a frente Pervoada E não conseguiu afetar a defesa Olha ele aí de novo Olha o Rick Bateu para o gol O golaço Agora no replay Para você em nossa transmissão O golaço de Rick Para trás Camisa 18 Bateu para o gol O golaço Ele pega de primeira O golaço O replay da equipe Show de bola Aqui para você O golaço de Rick Está aberto o placar Aqui na grande final Na grande decisão Lembrando que Qualquer vitória simples Obviamente Dá o título Ao time Que vencer Qualquer empate Teremos penalidades máximas Aqui na grande final Então é só vencer Leva empate Para os pênaltis Vai saindo A equipe do Fute Mesa Para o ataque Chega no alto Afastando a defensiva O menininho Lateral com ela Para efetuar a cobrança Está o Lipe Ele toma a distância Lança lá dentro A bola vai viajando Fabinho Tirou de cabeça Sobre com O Nain Também de cabeça Vai afastando Parcialmente Porque a bola Vai saindo Agora em lateral O Lipe Mais uma vez Para efetuar a cobrança E ele sempre Toma muita distância Lipe Lança lá dentro A bola viajando Tentou Fabinho Cortou de cabeça Sobra com o Nain Se complicou O Lipe Tomou Bateu Pega no menininho A sobra ainda É com a equipe do Fortaleza Agora sim Acalma tudo Está com ela aqui O Fred Abre na direita Com o Leandro De Leandro Para o Valmir Valmir domina Faz o pivô Pisa nela Adianta Tentou passar Não conseguiu Marcação forte Em cima dele Protege Agora traz com o Fabinho Vacilou Perdeu A bola de graça Com o Lau Olha só Vem chegando o Fute Mesa Lançamento para o Giovani Sai o gol O Adriano Providencial Com calma E a bola acaba saindo Em reposição de bola Para a equipe do Fortaleza É de Oswaldo Medeiros Jogo único Este aqui hoje Para quem está em dúvida Ou seja Vitória simples Dá o título É de Oswaldo Então o Fortaleza Sai bem com esse gol É de Oswaldo Com certeza Rogério A equipe do Fortaleza Tem chegado mais ao gol Tem tido mais efetividade no ataque E tem chegado com muito mais qualidade E numa falha ali Acabou que o Rick recebeu essa bola Sozinho E teve chance de olhar onde estava E chutar no gol Então a equipe do Fortaleza Muito bem até aqui Consegue se defender muito bem Das tentativas da equipe do Fute Mesa E também chega muito bem ao ataque Olha aí a equipe do Fute Mesa tentando Alan vem chegando pela ponta esquerda Foi desarmado Fabinho toma nele Lança com o Manuel para o ataque Marcação dura em cima dele Está ali o Zé Zagueirão A bola acaba indo pela linha lateral Vamos a alguns comentários aqui Lateral para o Fortaleza Isso Alguns comentários aqui no Facebook A Maria Gouveia Boa tarde Estou assistindo com vocês em solidade Um abraço Maria Um abraço para toda a solidade conosco Cristiano Alcântara Boa tarde Equipe Show de Bola Mande um salve Para mim diretamente Cascavel no Paraná Está mandado meu caro Cristiano Alcântara Um alô para você em Cascavel no Paraná Acompanhando aí nossa transmissão Deixa eu ver aqui mais alguns comentários O Jantzson Cauã O Fred é meu primo E o Mané é meu tio Muito bem Jantzson Cauã Aquele abraço também Maria diz Boa tarde Rogério Estou assistindo em solidade Valeu Maria Francisca Alves de Lima Boa tarde meus amigos Boa tarde para a querida Francisca Alves de Lima Obrigado pela sintonia No sítio Santa Cruz Aqui acompanhando nossa transmissão José Carlos Ramos Um abraço para Robson Avelino Sebastião Barbosa Valeu O Robson Avelino Que é um dos organizadores aqui da competição Também quem está conosco em Minas Gerais Deixa eu ver o nome aqui da pessoa O Luiz Emanuel Boa tarde Rogério Estou aqui em Minas Gerais Na torcida pelo Fortaleza Valeu Um abraço Então só alguns comentários aqui no Facebook Do Sebastião Barbosa Muito obrigado pela sintonia Obrigado pela participação Você conosco E acompanhando aqui A grande transmissão Da final da Copa do Cardeiro Diga lá E Oswaldo Teve cartão amarelo Para o jogador Camisa 13 Da equipe Do Fortaleza Do Fortaleza Por reclamação Camisa 13 Da equipe do Fortaleza Ele estava reclamando demais Ali com o assistente João E ele acionou o árbitro O árbitro deu cartão amarelo Para ele Ele está no banco Exatamente Número 13 Do Fortaleza Maxwell Primeiros movimentos Oswaldo Cinco faltas E Juraci Vaqueiro Muito obrigado pelo apoio Aqui em nossa transmissão Com a equipe Show de bola Bola para a equipe do Fute Mesa No ataque Vai viajando Chega Rick Pesta de cabeça A bola vai sobrando Lá atrás É com o Alain Recupera o Fute Mesa Alain com ela Rodopia Manda para frente Opa Tem falta para a equipe De solidade Falta dura Lá na direita Em cima Do camisa Número 11 É o Giovanna É o Mikael Quem estava por lá Nem isso Ari Oswaldo Exatamente O Mikael tentava o domínio ali Pelo lado direito De ataque Da equipe do Fute Mesa Acabou sendo atingido Por baixo E amarelou Rogério Rick Da equipe do Fortaleza Toma o cartão amarelo O primeiro cartão amarelo Da equipe do Fortaleza Também tem um cartão A equipe do Fute Mesa Rick fez o gol E agora toma o amarelo É isso Está amarelado O lateral esquerdo Ao todo Único gol da partida Até o momento Rick Camisa número 18 Volta para a equipe Do Fute Mesa Com ela está o camisa Número 4 Zé Preparado Concentrado Vai alçar lá dentro A bola Autoriza a arbitragem Zé Distância Lá dentro A bola vai viajando O Adriano Saiu mal Olha só Bracombado Ele não conseguiu Ajeitar para ninguém A bola de graça Com o Nain Afasta o perigo Lança na direita Com o Manuel Levantou a cabeça Já domina Na frente com o Fred Vem a equipe do Fortaleza Fred é velocista E habilidoso Levou Cruzou No segundo pau A bola muito alta Direto para fora Mais um excelente Contra-ataque De Nain Para Manuel De Manuel Para Fred Ele acaba Errando o cruzamento Mais um bom Contra-ataque Ali Oswaldo Verdade Rogério Um bom contra-ataque É um contra-ataque rápido Porque o Fred Tem muita velocidade Dominou essa bola aqui E puxou pelo lado Direito de ataque Da equipe do Fortaleza Mas na hora do cruzamento A bola acabou subindo Porque ele pegou A bola subiu muito E não acertou O cruzamento Então apenas tiro de meta Já cobrado E temos mais uma falta Ali para a equipe Do Fute Mesa Rogério É isso Falta para a equipe Do Fute Mesa Com ela sempre é o Zé Camisa número 4 É o cara responsável Por efetuar as cobranças Para a equipe de solidade Orientação defensiva Da equipe do Fortaleza O Adriano conversa O Rick orienta Eles vão se posicionando Para o sistema defensivo Zé bate na bola Cavadinha lá dentro O Adriano com experiência Deixa a bola sair Vai direto para fora É apenas reposição Para a equipe Do Fortaleza Aqui na grande final Da Copa do Cardeiro Em homenagem Ao Francisco de Assis Nosso querido Fusaca Que infelizmente Nos deixou precocemente E era um cara Muito envolvido Com esporte Com futebol Foi um dos fundadores Da equipe do Areão Aqui do Cardeiro Vai chegando a equipe Do Fortaleza Tentando pular o Valmir A bola quicou na frente Do Cid Ele que sai Toca na bola Escanteio Para a equipe do Fortaleza Ligação direta Que deu certo O Cid foi lá E acabou tocando nela E escanteio Para a equipe Da casa Para a equipe De São Vicente Do Ceridó Que está jogando Aqui no Cardeiro Do outro lado Está a equipe De Solidade Outro município É um duelo Intermunicipal Aqui Santa Cruz De São Vicente Do Ceridó Contra a equipe De Solidade Escanteio Com ela Está o Rick Para efetuar a cobrança Esperança De gols Agora no escanteio Para a equipe Do Fortaleza Ele é orientado Para colocar a bola No canto certo Ali o Rick Agora sim Está tudo certo Com ele Para efetuar a cobrança Vamos com o Rick Tomar a distância Perna esquerda A bola vai viajando Do outro lado Quem sobe Afastou o Alain A bola vai sobrar Com o Manuel Lá do esquerdo O campo de ataque Ele devolve Lá dentro A bola acaba indo Direto para fora Na reposição Rosco Cristiano Cristiano O Alex Onde está onde é Onde é esse jogo Alex O Brasil Luizinho Lateral Almir Fortaleza Almir Muito bem Muito bem Para o Fortaleza É mais uma Capitão Copa do cardeiro O Cid Afastou a sobra Tomar com o Fred Tomar com o Fred Domina Faz a finta Tenta passar pela marcação Conseguiu Passou por dois Fred Levou Marcação dupla Agora vem contra Golpe da equipe Do Fute Mesa Zé lança Para ninguém Chega o Lau tranquilo Matando o peito Com habilidade Tranquilidade Solta com o capitão Naí no círculo central Naí número 10 Lançou com o Valmi Domina Ele não consegue O que ele queria Que era ir para o ataque Valmi Tentou por lá Caiu a arbitragem Marca Falta dele Falta do Valmi É isso Ediosvaldo Exatamente Rogério O Valmi caiu Aí tentou ali tocar A bola acabou Acertando a perna do jogador A arbitragem Marcou falta Corretamente Já saiu jogando Fute Mesa Vai saindo o Alain Alain perdeu Olha só o contra Golpe para o Fortaleza De Naim para Manuel De Manuel para o Valmi Mas não vale nada Luiz Carlos O auxiliar número 1 Já levanta a bandeira Aqui impedimento de ataque Da equipe do Fortaleza Manuel buscava A boa deseja Do seu atacante Artilheiro O Valmi Que até o momento Tem 5 gols Na competição E é o artilheiro Isolado aqui Da Copa do Cardeiro Que tem a organização De Luciene Fabrício E também de Robson Avelino Fute Mesa Tenta pelo alto Chega o Lau Toca na bola por ali A arbitragem Viu também Um toque Por último No Zé Da equipe do Fute Mesa Aliás Foi do Giovanni Número 11 E o lateral Está marcado Para a equipe Do Fortaleza O Zé vai lá Conversa com o Aldenor Mas a bola está rolando aqui Vem Manuel pela direita Manoel Ele apenas tocou na bola Não sei se estava aqui valendo Me parece que sim Né Arias Pedro A arbitragem disse Que estava valendo sim Eu não sei se ele não Entendeu Ele viu o apito depois E acabou mandando para fora Eu não entendi O que ele pensou também Mas talvez ele tenha pensado Que a bola tinha sido parada Então acabou mandando para fora Mas a bola estava em jogo Tiro de meta Para a equipe do Fute Mesa Bate nela o Zé Manda para o círculo central Nain já interceptou de cabeça Bola com o Valmir Na ponta esquerda Opa, não consegue dominar o Valmir Bola sobra de gaça com o Lipe Seja uma defensiva Da equipe do Fute Mesa Lipe levanta a cabeça Já aciona Na frente o Mikael Ele domina Protege bem Atrás a bola com o Lipe Tenta de primeira Passou por ele A bola sobra com o Zé Zagueiro do Fute Mesa Manda para o ataque O Buru chega afastando o perigo A sobra ainda É com a equipe do Fute Mesa Bola aqui na direita Com o Bado Afunilou É com o Juninho Palmeira Marcação do Fred Ele cruzou Lau chega ajudando A defensiva do Fortaleza Se esforça o Fred Mas não consegue tirar A bola lateral Para a equipe de solidade Que busca de forma incessante O ataque O empate Ainda na etapa inicial Já passamos Dos 33 minutos Deste primeiro tempo Jogo bom Passar rapidinho Aqui na final Da Copa do Cardeiro Estamos No oferecimento Aqui na Copa do Cardeiro Em nossa transmissão De Almeida Gesso Jura Modas E Jura Civa Saqueiro apoiando Aqui a transmissão Da equipe Show de bola Lateral com o Lipe Tomou distância Lançou lá dentro Jogada perigosa Afastou o menininho A sobra ainda Erra com o Fute Mesa Mas chegou lá O primeiro Afasta no perigo Bola vai sobrar No ataque do Fortaleza Dividiu ali Com a marcação O Valmi E a bola é para quem? É para o Fortaleza Reclama a comissão técnica Do Fute Mesa Mas a arbitragem está pegando Lateral de fato Para a equipe do Fortaleza Com ela O Rick Para efetuar a cobrança Lança com o Nain Pela ponta esquerda De ataque O capitão da equipe Do Fortaleza Vai caminhando Levando Caiu Queria a falta A arbitragem Pega a falta Em cima dele Ali Oswaldo Isso mesmo O Nain Puxando Ali pelo lado esquerdo Para o ataque Da equipe do Fortaleza Mas acabou sendo Tocado por baixo Pela equipe Defensiva Do Fute Mesa E ganhou essa falta Pelo lado esquerdo De ataque É uma bola Que vai levar muito perigo Para a meta do goleiro Da equipe do Fute Mesa Vem bola alçada Na área O Nain Na bola É isso Vem Nain Camisa número 10 E faixa no braço De capitão Com a responsabilidade Para efetuar a cobrança O Aldenor Está conversando Com o sistema defensivo Da equipe do Fute Mesa Principalmente com o Zé Lá vai Nain Cavadinha lá dentro Vai viajando Vai passando ali Pelo ataque do Fortaleza Fute Mesa Tira com o Lipe Manda para frente Buru Desvia de cabeça Bola de graça Com o Mikael Domina A gente é pela direita Vem por baixo A marcação É falta em cima dele É falta Para a equipe Do Fute Mesa Falta perigosa Em cima do Mikael Os jogadores fazem pressão Por ali O árbitro Está conversando Pegou cartão amarelo Está botando Para o Fabinho É isso, Ediosvaldo? Exatamente, Rogério Camisa 16 Da equipe do Fortaleza Fabinho Ele chegou muito forte ali Segundo o árbitro Acabou pegando o Mikael De forma imprudente E o árbitro Deu cartão amarelo Para o Fabinho Camisa 16 Da equipe do Fortaleza Mais uma falta Que pertence agora Para a equipe do Fute Mesa Falta perigosa Viu, Rogério? Praticamente na esquina Da grande área ali É verdade Falta perigosa E é o segundo jogador Da defensiva do Fortaleza Que leva o cartão amarelo Está pendurado na partida O Rick Já tinha sido amarelado E agora o Fabinho Fabinho e Henrique São jogadores de marcação Tem uma preocupação Para o sistema defensivo Da equipe Do Fortaleza Aqui bola parada Extra o Lipe E o Zé Para afetar a cobrança O Alan também vai lá Vai conversar lá com o Zé Com o Lipe Passar algumas orientações É perigo Para a equipe Do Fortaleza O Adriano está lá concentrado Orientando o seu sistema defensivo Bola parada Aos 36 e 30 Do primeiro tempo O Lipe Ajeita com todo o carinho O Zé também Próximo da bola Vamos ver quem toca nela Vamos ver se vai direto Ou vai ser lançamento O Zé já saiu Deixou com o Lipe É com o camisa Número 20 Autorizado o Lipe Concentrado Vai bater nela Movimentação grande lá dentro Preocupação do Fortaleza O Lipe Caminhou lá dentro A bola muito forte Direto para fora Me parece que ele Tentava realmente o gol Era o Oswaldo É pelo visto Ele tentou o gol ali Ele tentou o canto esquerdo De Adriano Aliás o canto direito De Adriano Só que a bola Não fez aquela queda Mas também Adriano já estava na bola Ele coloca a mão ali no canto Onde a bola caiu A bola passa por cima Só para conferir Ela não cair no gol Então apenas tiro de meta Para a equipe do Fortaleza É isso Lembrando para você Que teremos a entrega Da premiação hoje Primeiro lugar Leva troféu Mais 500 reais Mais 20 medalhas Segundo lugar Troféu Mais 300 reais Mais 20 medalhas Terceiro lugar Troféu e bola Quarto lugar Também troféu e bola A premiação Que será entregue hoje Após o apito final Aqui Do árbitro Aldenor Nós vamos para a entrega Da premiação Da Copa do Cardeiro Nós temos aqui Bola parada Lateral Para a equipe do Fortaleza O árbitro Aldenor Está apontando ali O lateral Para a equipe do Fortaleza Vai caminhando por lá O Rick para efetuar a cobrança O Nain também próximo dele Aqui dentro Deixar o Meninim Dentro da grande área Também o Valmir Movimentação de ataque do Fortaleza Lateral cobrado Chega o Mikael Tentando tomar a bola Sobre com o Rick O apito ali Já deu para ouvir Falta para o Fultimez É isso aí Exatamente Ele pegou falta Do Nain ali em cima De Mikael Então falta Que pertence A equipe do Fortaleza Lipe na bola Lipe Capitão do time Toma muita distância Bate de pé na direita Manda para o ataque A bola vai viajando Lá no alto Vai tentar o Alain Nain chega primeiro Ele é o Rick Na verdade Fred Dominando o círculo central Já abre na direita Buscando o Leandro Ele se esforça Para evitar a saída Conseguiu Domina a bola Dá um bico Literalmente nela Manda com o Nain Lipe chegou primeiro No círculo central Tentou o lançamento Para ninguém Buru interceptou Mikael tentou Mas não conseguiu A sobra com o Fortaleza Fred cadenceu o jogo Pensa mais o jogo Fred Atrás com o Leandro Ele já adianta Que recebe o Meninim De Meninim para o Fred Tenta ali o Fred Chega aqui o Bado Afastando a bola Para o círculo central Manda para o ataque Dividiu por lá O Alain com o Fabinho A bola cai no Rick De Rick para Nain Pelo lado esquerdo Campo de ataque Vai chegando A equipe do Fortaleza Agora de Nain Para o Meninim Número 5 Levanta Manuel desvia de cabeça É para o Fred Prepara para finalizar Isso que ele faz Bateu Na defensiva A bola carimba O camisa Número 6 O None Da equipe Do Fudmesa Está caído Sentindo o None E ele vai precisar De atendimento Edio Oswaldo Verdade Angéria Um chute muito forte Do Fred ali Que Pegou ali Na região Muito delicada E ele acabou Sentindo ali Então Muito cuidado Agora nessa hora Que ele está sofrendo Com dores ali É A equipe Do Fudmesa Acabou conseguindo Se safar Essa pancada Do Fred Porque se vai no gol Com certeza Iria complicar Muito a vida Do goleiro Rogério Porque Era uma bola Meia lateral Ali Na entrada Da área E que ele acertou Um belo chute Parecido Com aquele Do Rick É isso O None Já está em pé O pessoal Atenderam ele Por ali Chegou uma água Tranquilo Ele levanta Mas Vai precisar Sair Dois minutos De acréscimos Nós vamos Dar aos 42 minutos Aqui na final Leandro Lança para dentro O menininho Desvia Vai sobrando Para ninguém Sai de graça Lança com ela O Cid Tem pressa O Cid Ainda acredita No empate Na etapa inicial Cid bate na bola Lança com o Mikael No alto Vem a marcação Do Lau Toca nela É arremesso manual Para a equipe do Futebol Aqui pela ponta Esquerda Dois minutos Está de bom tamanho Né Eri Oswald Não tivemos aí Um jogo muito truncado Muito parado Dois minutos Está bom Né Eri Oswald Isso mesmo Rogério Não teve Tanta paralisação Assim Não teve tanto Atendimento demorado As equipes procuram Jogar bola E com isso Facilita a vida Da arbitragem E também não precisa Tanto tempo De acréscimo É isso Vem descendo a equipe Do Fortaleza Com ela Rik Pelo lado esquerdo Rik Que também é bastante Ofensivo Levantou a cabeça Tome cruzamento Lá dentro Chega Façando perigo Ali O capitão Ripe Sobra ainda É com Fortaleza Menininho Para trás Com o Rik Ele bate de primeira Interceptou No meio do caminhão Defensivo Da equipe Do Futebol Com o Felipe Bola vai sobrar Com o Fabinho Ele chega tocando Nela Bola sai em lateral Para o Fute Mesa Para o time de Solidade Jogo totalmente aberto 1 para o Fortaleza Gol do Rik 0 para o Fute Mesa Olha o ataque chegando Opa Não vale mais nada Arbitragem Disparou no ataque Ali do Giovanni Para o Fute Mesa Falta de ataque O jogador da equipe Do Fute Mesa Chegou nas costas Do Lau Ali forçando E acabou Derrubando o Lau E o árbitro percebeu E marcou a falta De ataque Da equipe Do Fute Mesa É isso São os acréscimos Aqui vamos chegando Já ao finalzinho Da etapa inicial Por enquanto 1 para o Fortaleza 0 para a equipe Do Fute Mesa Vai ficando Jogo aberto Mas com vantagem Para a equipe De Santa Cruz De São Vicente Tentou o ataque O Fortaleza Chega pelo alto O Felipe Afasta o perigo Vai sobrando com o Micael De Micael Para o Alain Pela direita Ainda acredita No empate A equipe do Fute Mesa Alain bota na frente Fabinho com ele E agora Apenas tiro de meta Para o Fortaleza Fabinho foi muito bem nessa Hein, Ari Oswaldo? Verdade Conseguiu chegar na bola Conseguiu Cortar E fazer com que ela Tocasse no defensor Ainda saindo Em linha de fundo Para tiro de meta Para a equipe do Fortaleza E sem cometer a falta O que era importante Para a equipe do Fortaleza Nesses minutos finais Para não tentar O Fute Mesa Tomar o gol Tá aí Adriano Bate na bola E o árbitro Apita pela última vez Nesta etapa inicial Aqui na grande decisão Da Copa do Cardeiro A Copa Francisco de Assis Fusaca Termina um Para o Fortaleza Gol marcado Pelo RIC Zero Para o Fute Mesa Ou seja Teremos Tudo Para a etapa Complementar De fato Jogo 1x0 Totalmente aberto Ario Oswaldo Medeiros Esse segundo tempo Tem tudo Para ser um grande Segundo tempo Hein, Ario Oswaldo? Verdade A equipe do Fute Mesa Tanto quanto a equipe do Fortaleza Tem procurado jogar bola Mas a equipe do Fortaleza Tem sido mais equilibrada E tem conseguido Os melhores ataques Talvez até por conta Que conseguiu o gol Também isso facilitou A questão de tranquilidade No jogo A equipe do Fute Mesa Mas chegando pouco Sem levar muito perigo A equipe do Fortaleza E isso foi passando o tempo A equipe do Fute Mesa Conseguindo fazer Essa leitura do jogo Esperando mais a equipe do Fortaleza Até para tentar sair aí De uma forma mais qualificada E tentar um gol Mas a equipe do Fortaleza Também bem postada defensivamente Não deixou que essa infiltração acontecesse Então a equipe do Fute Mesa Com o passar do tempo Não conseguiu melhorar Seu meio de campo Para conseguir chegar com qualidade no gol E foi aparecendo também Os espaços para a equipe Do Fortaleza entrar Então com mais ou menos aí A metade do primeiro tempo A equipe do Fortaleza Conseguiu numa trama muito boa Aqui pelo lado direito de ataque Da equipe do Fortaleza Chegar com qualidade Onde o Fred conseguiu o lançamento O Manuel conseguiu cabecear para trás O Rick chegou sem marcação Pegando um chute de primeira ali Sem chances para o goleiro E abrindo o placar Com isso a equipe do Fortaleza Teve mais tranquilidade Para trabalhar a bola Trabalhou mais a bola No meio de campo O meio do campo do Fortaleza Funciona muito bem Até aqui nesse primeiro tempo E consegue chegar Fazer com que a equipe chegue Com qualidade no ataque O ataque da equipe do Fortaleza Muito qualificado Bons jogadores Que chegam sempre levando perigo Tanto o Fred apoia aqui Pelo lado direito de ataque Como o Nain está apoiando também Pelo lado esquerdo E estão chegando com muita qualidade A equipe do Fortaleza A equipe do Fortaleza Tem um meio de campo forte E que trabalha essa bola no chão Faz essa bola rolar Chegar até os atacantes Que tem dado trabalho Para a equipe do Fute Mesa Que não tem conseguido Adequar Encaixar sua marcação Para defensivamente tentar Defender e em seguida Já sair jogando também Para tentar o ataque Para conseguir pelo menos um empate Para levar essa decisão Para os pênaltis E isso tem dificuldade A equipe do Fortaleza Do Fute Mesa Nesse primeiro tempo E isso ficou bem presente A gente viu aqui Que essa dificuldade Não sei se falta um homem de criação Na equipe do Fute Mesa Ou é porque não conseguiram Mesmo encaixar Esse toque de bola Essa saída no meio de campo Enquanto a equipe do Fortaleza Trabalha muito bem Essa questão E tem conseguido sair na frente E manter o placar também Durante esse primeiro tempo A gente vai ver Como é que Se essa conversa Nos vestiários Vai acontecer A gente vai ver agora Como é que vão voltar Essas equipes Para o segundo tempo É um jogo até tranquilo Rogério Para assim De certa forma Porque a gente vê Jogos mais complicados Principalmente para a questão De arbitragem Jogo que tem muitas faltas O jogo de hoje Tivemos dois escanteios Para cada equipe Até aqui Um gol para a equipe Do Fortaleza Numa jogada Muito bem tremada Ali no ataque Do Rick E um belo chute Do Rick por sinal É um jogador Que pega muito bem a bola E que se não tomar cuidado E deixar o Rick Daquela forma ali Que ele pegou aquela bola Ele vai acertar mais chutes Pode ser que não saia o gol Mas sempre vai levar Perigo para o goleiro Cartões amarelos Tivemos dois Para a equipe Do Fortaleza E tivemos Um para a equipe Do Fute Mesa Impedimentos Um para cada lado Então um jogo Muito equilibrado Rogério Para as duas equipes Questão de faltas A gente Também Número de faltas Equilibrado E as equipes Procuram Jogar a bola Até aqui Espero que o segundo tempo Volte Com o mesmo ímpeto Para jogar a bola Apresentar um belo futebol Até porque Quem está em casa também Quem está aqui Quer ver um belo futebol E isso é o que importa O belo futebol Para quem está assistindo Mas já para quem está jogando O que importa é o título E vão com certeza Vão jogar aí Fazer o máximo Para conseguir Sair com esse título Daqui Rogério Hoje Muito bem Falou Ariosvaldo Medeiros Em sua análise Dessa etapa inicial Ariosvaldo Os goleiros não apareceram muito A gente falou pouco Aqui no CID E também no Adriano Mostra que o jogo Ficou realmente Muito truncado Consequentemente Os goleiros Acabam não aparecendo Tanto assim Né Ariosvaldo Verdade Rogério É assim Um jogo Que tem sido Muito trabalhado No meio de campo E pouco E pouco tem sido Se chutado a gol Precisa Se chutar mais a gol Mesmo Sem que Se não conseguir Entrar na área Mas que se chute De fora da área Para trabalhar os goleiros Para que os goleiros Consiga aí Aparecer também Já que os goleiros Também não apareceram Nem de forma positiva Nem de forma negativa Nem de um lado Nem de outro Mas assim O espetáculo está bonito Rogério Com um bom público Presente aqui Rogério Muita gente Assistindo Então esperamos Que seja um segundo tempo Ainda melhor É isso Copa do Cardeiro Francisco de Assis O Fusaca Aqui no Cite Cardeiro Organização Luciene Fabrício Robson Avelino Parabenizar o Luciene Nosso querido Robson Avelino Pela organização De uma grande competição Tivemos aqui As semifinais Entre Fute Mesa E Botafogo De Lajeiro E Timbaú 1x0 Para a equipe do Fute Mesa E Fortaleza E Trezinho 4 para a equipe do Fortaleza 1 para a equipe Do Trezinho Nosso amigo Bastinho Crispim Que está aqui também Marcando presença Veio acompanhar A grande decisão A grande final E também obviamente Veio receber a sua premiação Afinal de contas Assim que terminar a final Nós vamos ali Para a residência De Luciene Fabrício Para que nós tenhamos De forma oficial A entrega da premiação Primeiro lugar Um troféu 500 reais Mais 20 medalhas Segundo lugar Troféu Mais 300 reais Mais 20 medalhas Terceiro e quarto lugar Troféu E bola Verdade Rogério Até aqui Pelo que sabemos Apenas o Valmir Está isolado Na artilharia E pelo jeito Vai levar Essa artilharia hoje Parece que não tem Ninguém ameaçando E está um jogo Controlado Parece que é um jogo Para não sair Tantos gols assim Pelo menos Pelo que foi apresentado Nesse primeiro tempo Rogério Vamos ver Agora como vai se sair Esse segundo tempo Muito bem No momento Que o árbitro Aldenor Já está posicionado Aqui Conferindo Os atletas Se está tudo certinho Para que a gente Possa dar o pontapé Inicial No segundo tempo Muito bem Apita o árbitro Vamos para a grande decisão Agora sim É a final de fato Segundo tempo Quando o árbitro Apitar pela última vez Nós vamos conhecer O grande campeão Da Copa do Cardeiro Francisco de Assis Fusaca E o Fortaleza Que tem reforço No ataque O Negão Paraíba Número 7 Vai para a etapa Complementar Em Ariasvaldo Baita reforço Da equipe Do Futimeza Isso mesmo O Negão Já chegou Já está ali Para ajudar A equipe Do Futimeza E tentar Pelo menos Um empate Para levar Para os pênaltis Essa partida De hoje Vem a equipe Do Fortaleza Para o ataque Com o Valmin Deixa com o Menini Ele tenta Ele tentava Lá do outro lado O Manuel Na boa descida Do número 9 Da equipe do Fortaleza Mas a bola Acaba indo muito forte Direto para fora Em tiro de meta Reposição Para a equipe Do Futimeza O Negão Paraíba O Eriosvaldo Que também esteve Atuando recentemente No futebol profissional Esteve na equipe De Potiguá Tem um ficado de olho No camisa número 7 Da equipe do Futimeza Eriosvaldo Isso mesmo Um jogador Que já tem mostrado Suas qualidades E hoje Vem aí Para ajudar A equipe do Futimeza Na busca Por esse título Rogério Um jogador Que já jogou Profissionalmente Então com certeza Tem muita qualidade Para mostrar aqui hoje Lá vem Boru Para o ataque Opa Ele caiu Está marcada Falta Em cima Do número 17 Do Fortaleza Boru Jogadores reclamam Com o árbitro Aldenor Que apita a falta Para a equipe Do Fortaleza Início de Segundo tempo Aqui Na Copa do Cardeiro Francisco de Assis Fusaca Grande Fusaca Que nos deixou Precocemente Mas que deixou Também o seu nome Na história Que foi um dos fundadores Da equipe Do Areião Lá o bate na bola Buscando Valmir Tem dificuldade no domínio Acaba indo direto Para fora a bola Ele tentou dominar Com a perna direita Não conseguiu Ficar com ela Lateral marcado Para o Futimeza Que agora vai correr Mais do que nunca Em busca do empate Consequentemente Em busca De uma virada Para ficar Com a grande Grande Vitória Aqui Consequentemente Também com O título de campeão Da Copa Fusaca No Cardeiro Lateral Para a equipe Do Futimeza Lá o vem pelo alto Testa Para fora Em lateral Manda um abraço Meu querido Júnior Jogador de futebol Está lá do outro lado Um abraço Júnior Ele que é irmão do Jorge Joga muito Estou vendo ele daqui Não sei se ele está me vendo Um abraço meu querido Está marcando presença Na final do Cardeiro Valeu Júnior Ele que também é atleta De futebol profissional Já jogou por algumas equipes Do futebol profissional Olha o Lipe Lá dentro Lá o vai no alto Tira a bola para fora Escanteio para a equipe Do Futimeza Futimeza que desce Para o ataque Em Ariasvaldo Exatamente Esse segundo tempo Agora a equipe Do Futimeza Vai em busca Do seu gol Para tentar Pelo menos Levar para as penalidades Mas já no início Do segundo tempo Vai para cima Que é a vitória Que é conquistar Esse título Está aí Bado cobrou No primeiro pau Lá o de novo É a terceira consecutiva Dele de cabeça A bola vai sobrar Com o Futimeza Lá o chega Interceptando O árbitro está parando O jogo Ariasvaldo Nós temos dois jogadores Na equipe do Futimeza Caídos por ali Um é o Lipe O outro Não estou conseguindo Identificar por aqui Mas tem dois jogadores É o 11 Não Não Já ouvi Está lá o Lipe O Lipe é um deles O outro Não lembro Está recebendo Atendimento ali Ele vai levantando Agora é o Zé Número 4 Ariasvaldo Exatamente Você viu que foi ali Ariasvaldo ou não 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 percebi Eu acho que foi Algum choque Rogério Eu tinha muitos jogadores Aqui na frente Acabou que não deu Para mim Ver o que realmente Aconteceu Mas no escanteio Ali na cobrança Do escanteio Eles saíram Eu acho que Para cabecear a bola E tentaram ali O cabecear Acabaram se chocando E o Lipe continua Sentindo o ombro Né Rogério Ele sempre faz Um movimento ali No ombro Sentindo ainda Desde aquele Lateral cobrado No primeiro tempo É isso O árbitro vai dar Bola ao chão Para o Fortaleza Rick domina Micael pressiona Ele bate para frente Buscando aqui O Valmi Ele cai Arbitrasta Marcando posse de bola Para o Fortaleza Estamos com você aqui Na grande final Da Copa do Cardeiro Etapa complementada E bola rolando Chegando aos 4 minutos Deste segundo tempo São os primeiros lances Do segundo tempo Bola parada Para a equipe Do Fortaleza Aqui pela ponta Esquerda Com o capitão Naim É o camisa Número 10 Do time Ele toma muita distância Para efetar A cobrança autorizada Partiu Naim Bateu lá dentro A bola viaja No alto Olha o Fred Chegou primeiro Que ele O Lipe Bola vai sobrar A índia com o Fortaleza Não chegou Negão no Paraíba Manda para o ataque A bola resvalou E sobrou com ele Ajeita com o Micael Vem Fute Mesa Com o Micael Vai levanta Soltou com o Negão Paraíba Aparece bem No meio do caminho Para efetuar O desarme O Buru Bola lançada Para o ataque Aqui o Cid Sai bem Sai tranquilo Efetua a defesa Manda o time subir Bate de perna Na direita A bola vai para o ataque Da equipe do Fute Mesa No alto Vem Fabinho Chegaram lá Dois Fortaleza Fabinho Vai sobrar aqui Na direita Para a equipe Do Fute Mesa E acabou saindo Em lateral Lateral marcado Para a equipe De Solidade Aqui segue um Para o Fortaleza Com o marcado Pelo Rique No primeiro tempo Zero Para o Fute Mesa Na grande final Da Copa do Cardeiro A Copa Fusaca Aqui no Cid Cardeiro Lateral marcado O Lipe tomou distância Lá dentro Impressionante A força dele Negão desvia Leandro Providencial A sobra Tentou ali o Bardo Ainda Leandro Saiu afastando Bola devolvida Para o ataque Do Fute Mesa Perdeu o Lipe Fred tenta sair Interceptou bem O defensor Da equipe do Fute Mesa Lança com o Mikael Negão para aí Baleiais Lipe Girou Bateu no cantinho Vai entrando Salvou Entrou Gol É do Fute Mesa É gol de Lipe Camisa número 20 Lipe É um chute devagarinho A bola caprichosamente Vai morrer lá dentro Toca na trave Antes de entrar Lipe camisa Número 20 Aos 6 minutos Do segundo tempo Tá tudo igual Um para o Fortaleza Um também Para o Fute Mesa E o detalhe do gol É com ele Eri Oswaldo Medeiros Tá tudo igual Eri Oswaldo Isso mesmo Rogério Esse segundo tempo A equipe do Fute Mesa Ele ataca mais É mais forte Nessas bolas Principalmente Nas bolas aéreas E a bola tem chegado Sempre rondando ali A área da equipe Do Fortaleza Que tem sofrido Com esses lançamentos Direto E tem mais uma falta Ali para a equipe Do Fute Mesa Que vai alçar essa bola Lá na área E com isso O Lipe acabou Desviando dessa bola E a bola O Adriano Chegou toca nela Mas ela acabou Batendo na trave E entrando o gol Do Fute Mesa Olha aí O Negão Paraíba Negão Paraíba Cobrou a bola Arrasante Sai Adriano Tira de soco Vamos ver como é Que o Fortaleza Responde após esse gol Vai saindo Lá Falta em cima dele Do Lipe Eri Oswaldo Agora o jogo Ganha emoção Ganha intenção também Porque tá tudo igual A gente vai ver Como é que o Fortaleza Vai sentir ou não Esse gol E como é que o Fute Mesa Se comporta após o gol Do empate Eri Oswaldo Verdade A equipe do Fortaleza Voltou melhor Para o segundo tempo E agora Já conseguiu esse gol Então acredito Que vai ter mais tranquilidade Para trabalhar Rogério Essa bola Que não teve no primeiro tempo E parece que já está Mais organizada A equipe do Fute Mesa Já a equipe do Fortaleza Que estava se defendendo Muito bem Acaba sofrendo agora Com esses lançamentos Na área E agora Tenta sair para o jogo Para tentar Reencontrar novamente O que apresentou No primeiro Futebol que apresentou No primeiro tempo E quem sabe Conseguir esse gol Que precisa tanto Para levar o título De campeão É isso É um gol que sai cedo Aos seis minutos Do segundo tempo Olha o Fortaleza chegando Zé Deixa a bola sair Apenas reposição Para o Fute Mesa Vamos chegando Aos oito minutos É tapa complementar O segundo tempo de bola Rolando aqui na Copa do Cardeiro O gol sai cedinho Viu Só os seis minutos Olha só Eu acredito Eri Oswaldo Que o Fute Mesa Pensava exatamente Fazer isso Fazer um gol logo cedo Para dar tempo Para ir nem buscar Uma virada E o Fortaleza Vai ter que ter calma Também para buscar Esse segundo gol Também Essa lei com o sistema defensivo Da equipe do Fortaleza Estamos aqui no oferecimento De Almeida Gesso Juramodas Juracir Vaqueiro Também Botafogo De Soledade Equipe do Botafogo Um abraço Areião do Cardeiro Vereador Leleto Lá de Soledade Professora Célia Beto da Oficina João Albuquerque Júlio César Da Madeireira E Regi de Simão Estão apoiando aqui A nossa transmissão E também a Copa do Cardeiro Olha o ataque do Fortaleza Mas tem falta Assinalada Para o Fute de Mesa Falta em cima do Capitão Lipe O Valmi estava ali no lance com ele O Lipe caiu O arbitragem marcou Zé toca nela com aqui O Negão Paraíba Ele domina Faz a finta Passa pela marcação Três em cima dele Tomaram o Fortaleza Agora está o Nain Passa mal Recupera novamente A equipe do Fute de Mesa Negão domina Cai o árbitro Marca falta em cima dele Falta No camisa número 7 Negão Paraíba Da equipe Do Fute de Mesa Fute de Mesa Que vai descendo para o ataque O Negão Paraíba Vai se movimentando muito Lado esquerdo Lado direito No ataque Um pouco mais centralizado Ele vai chamando o jogo Chamando a responsabilidade O camisa número 7 Da equipe do Fute de Mesa Aqui na cobrança Está o número 4Z Para mandar lá dentro É preocupação Para o Fortaleza Que organiza O seu sistema defensivo Vem aqui na barragemina Dois jogadores Está aqui o Valmi Também o frete Frete saiu Ficou apenas o Valmi É barragem humana única Pede o Adriano Zé Prepara Perna direita Cobrou lá dentro A bola viajando Olha a cabeçada A bola acaba saindo Direto pela linha de fundo Mas não deixa de ter um perigo Ali no ataque do Fute de Mesa Em Ariasvaldo Isso mesmo Angelo Essas bolas alçadas na área Tem levado muito perigo Para a defesa do Fortaleza Que tem conseguido Cortar algumas bolas Mas tem que estar muito atenta Porque a bola Quase que sobra aqui Para o camisa 11 Da equipe do Fute de Mesa Que se ele chega nela Com certeza Ia levar muito perigo Para o goleiro Adriano Porque ele ia sair Na cara do goleiro Adriano Então tem que tomar Muito cuidado com essas bolas Olha o Fortaleza O Fortaleza chega ao segundo Aos 11 minutos Do segundo tempo Fortaleza 2 Fute de Mesa 1 Na hora que o time precisa O artilheiro aparece Ali Oswaldo Isso mesmo Angelo O Fortaleza pouco chegava Pouco ameaçava a equipe do Fute de Mesa Mas numa bola alçada ali na área O Valmir fez o papel de centroavante Adiantou Ganhou do zagueiro de cabeça ali E testou no canto Sem nenhuma chance Para o goleiro Da equipe do Fute de Mesa Ampliando o placar Aqui no estádio No campo O Nenezão Então a equipe do Fute de Mesa Que vinha melhor Agora vai ter que buscar Novamente Esse gol Para tentar E levar para As penalidades Mas a equipe do Fute de Mesa Está muito bem Nesse segundo tempo A equipe do Fortaleza Apresentou uma melhora agora E com certeza Teremos Teremos muitas emoções Até o final da partida Rogério É isso Fortaleza Marca o segundo gol E o Fute de Mesa Agora sai para o ataque Bola parada Cruzamento lá dentro Afasteu o Fabinho Bola vai sobrar com o menininho Perdeu tempo Limpo Caiu Chega afastando lá O Negão Paraíba Bateu para o gol Pegou na defensiva Escanteio Para o Fute de Mesa No momento que o Fortaleza Consegue o segundo gol Resposta rápida também Leva o gol aos seis Faz o segundo aos onze Também um cenário ideal Para esse segundo gol Da equipe do Fortaleza Escanteio com o Negão Paraíba Concentrado para efetuar a cobrança Partiu Bateu perna direita Lá dentro Afastando ali Chegou a defensiva Chegou o Nain É mais um escanteio Para o Fute de Mesa O jogo é bom É final de campeonato É final da Copa do Cardeiro É final Em homenagem Em homenagem ao Fusaca Francisco de Assis Negão Paraíba novamente Para efetuar a cobrança Um bom número de torcedores Aqui presente Negão Lá dentro A bola viajando Vai passando por todo mundo Vai entrando Salva o Adriano Ainda sobra Zé Penalte Tá marcada Penalidade máxima Para o Fute de Mesa Na jogada do Zé Ele caiu Arbitragem Não pensou Duas vezes É penalte Marcada Para o Fute de Mesa E o Osvaldo Isso mesmo A arbitragem Pegou uma penalidade Ali em cima Do Zé Rogério Numa bola Que foi desviada Ali Praticamente No primeiro pau A bola vinha saindo Aqui de dentro da área O Zé veio Acompanhando ela Para tentar o domínio O jogador da equipe Do Fortaleza Chegou Chegou E acabou tocando No Zé Que caiu E o árbitro Deu pênalti Para a equipe Do Fortaleza É uma jogada Que até Na minha opinião Rogério Não precisava Tentar Esse toque na bola Mas aí o jogador Acabou tentando Tirar a bola Do Zé E acabou Cometendo a falta Muito bem Está aí Penalidade máxima Assinalada Para a equipe Do Fute de Mesa Agora pode deixar Tudo igual De novo O jogo Se não teve emoção Tanto assim No primeiro tempo Agora sobra De emoção Na etapa Complementar 14 minutos Segundo tempo A responsabilidade É com o Negão Paraíba Adriano lá Concentrado Em sua meta Vamos ver Se sai melhor O Negão Paraíba Ou Adriano Na cobrança Negão Paraíba Concentrado Preparado Para deixar Tudo igual O jogo Fica tenso Agora se empata A gente vai ter Novamente Aquela emoção Na final Da Copa Do Cardeiro Adriano Está ali No centro Concentradíssimo O árbitro Chega Pede para ninguém Invadir a área Não pode invadir Negão Paraíba Concentradíssimo Para efetuar a cobrança Está preparado O árbitro Vai autorizar O Adriano já com os olhos fixos Na bola Agora sem autorizado Negão Paraíba Ainda não caminhou Agora se vai devagarinho Olhando para o Adriano Frente a frente Partiu Bateu É gol Gol Do Fute Meza Negão Paraíba Na cobrança De pênalti Ele foi olhando Caminhando Olhos fixos No goleiro Adriano Bateu bem Está tudo igual Na grande Final da Copa Do Cardeiro Aos 15 minutos O Fute Meza Empata o jogo Dois para o Fortaleza Dois também Para o Fute Mesa No detalhe é com ele É de Osvaldo Medeiros É isso aí Rogério A equipe do Fute Mesa Chega ao empate Um gol de pênalti Bem cobrado Pelo Negão Ele bateu Colocado Do lado direito Do Adriano O Adriano até foi nela Chegou Uma altura boa Na bola Mas acabou Porque a bola Foi muito bem colocada Pelo Negão E ele não conseguiu Evitar o segundo gol Da equipe do Fute Mesa Está aí Temos falta Para o Fortaleza Cartão amarelo Vamos confirmar Para quem foi Daqui a pouquinho Para você Lá vem o Lauro Para efeitar a cobrança Para o Fortaleza Lançamento Lá dentro Fechado E um Cid Tira de soco A sobra é com quem Negão Paraíba Teixa de cabeça Para frente Micael domina Lá vem contra-ataque Com Negão Paraíba Ele tenta imprimir Velocidade Fred desarmou Recupera a bola Para a equipe do Fortaleza Lançou para o ataque Buscando o Valmir O auxiliar Número 2 Nosso querido João Já levanta a bandeira Por lá Ele está Vendo que o Valmir Vinha de impedimento É isso Aria Oswaldo Vinha voltando Daqui a pouquinho Um detalhe Com aria Oswaldo Medeiros Aqui no impedimento De ataque Da equipe do Fortaleza Estamos aqui No oferecimento De Almeida Gesso Jura Modas Juraciva Queiro Botafogo de Soledade Aureião do Cardeiro Vereador de Soledade O Leleto Professora Célia Beto da Oficina João Albuquerque Júlio César Da Madeireira E Regi de Simão Apoiando aqui A competição E também a nossa Transmissão Tem jogador aqui Caído O camisa número 11 O Giovanni Do Futmesa Está sentindo aqui Já tivemos a sinalização De mudança Me parece que não vai dar mais Para o camisa número 11 Do Futmesa O Giovanni Ele está colocando a mão ali Me parece que uma lesão Na virilha Aquela lesão Que realmente tira O jogador de campo Está caído Ele vai levantando agora Devagarzinho Vamos ver Se vai dar ou não E parece que não vai dar Para o camisa número 11 Do Futmesa De olho no banco de reservas Nas movimentações por lá Vamos ver o que o Alessandro Vai fazer Ele que está no comando Da equipe do Futmesa Ele mesmo Que vai entrar Alessandro Camisa 16 Entra em campo E sai o camisa 11 O Giovanni Mudança portanto Na equipe de Solidade Por machucão Ali no número 11 No Giovanni Autorizado O Lipe cobrou lá dentro Lau chega Tira de cabeça A volta ainda É com o Futmesa Lançamento lá dentro Lau mais uma vez Aparece para tirar o perigo A sobra ainda Com Fortaleza Com ela o Manuel Na direita Com o Menini Marcação do Negão Paraíba o Menini Dá um toque para frente A bola vai saindo Lá do outro lado Evita sair do nome Segura Prende a bola Atrás Chega afastando Despachando Tudo para frente Chegou tirando geral Ali a defensiva Da equipe do Futmesa Lateral para o Fortaleza Que fez o gol O segundo E levou Na sequência O gol de empate Jogo bom Na grande final Aqui da Copa do Carneiro Leandro com ela Toma De chancelerando Para efetuar a cobrança Do arremesso manual Lança para frente Menininha dentro do domínio A bola acaba saindo O auxiliar está marcando O lateral Para o Futmesa É isso, Ariosvaldo? Exatamente O assistente ali está assinalando Lateral para a equipe do Futmesa Já cobrado, Rogério Lateral cobrado Chegou o Clécio Bate na bola Mandando para frente Negão Paraíba Faz o domínio Caiu Queria falta O árbitro marca Falta em cima dele Negão Paraíba Que entrou bem no jogo Hein, Ariosvaldo? Verdade Depois que o Negão Paraíba Entrou no jogo A equipe do Futmesa Cresceu E conseguiu Empatar aí Depois tomou a virada Mas logo também Empatou novamente E o Negão Paraíba Vem dando Suas credenciais aí Nesse meio campo Da equipe do Futmesa, Rogério É isso Negão Paraíba Responsável pela cobrança Bateu a perna direita A bola viajando Lipe tentou Chegou lá Complementa o Rick Manda para o campo Ofensivo do Fortaleza Mas o Gé já teria de cabeça O Zé por ali Marcação de falta Para o Futmesa Caiu o Bado E a árbitrage Marca falta em cima dele Ariosvaldo Verdade Ele tentava o domínio Ali no meio Acabou que o Nain chegou Tocando nele E o árbitro Marcou falta Que pertence A equipe do Futmesa Rogério É um segundo tempo Bem mais movimentado Que o primeiro tempo As equipes Durante o primeiro tempo Se estudaram muito Mas nesse segundo tempo Partiram para cima Querendo o troféu Rogério De primeiro lugar E vai ter mudança Aqui na equipe Do Fortaleza Exatamente Amarelou ali Para o Manuel Amarelou para o Manuel Número 9 Também parece para o Lipe Cartões amarelos Um para o Manuel Outro para o Lipe Número 20 Parece que foi isso aqui O árbitro está conversando Com os dois E está botando agora Para o Valmin É isso? Não Pelo que eu entendi Ele só reaplicou O cartão amarelo Ah está só confirmando Então está aí Cartões amarelos aqui Um para o Fortaleza Outro para o Futmesa Vai ter mudança Meninim Vem aí para o jogo É isso? Sai meninim Entra meninim Ah sai um xará E entra o outro Meninim número 5 E entra o camisa Número 13 Os nomes são iguais Mas o que é que muda No Fortaleza O meninim Que saiu Camisa 5 É um volante Mais de marcação Já o meninim É mais aquele Meio campo Aquele mais cadenciado Que sempre dá aquele passe É para chegar ao ataque Com mais qualidade É isso Negão Paraíba Mais uma vez Para efetuar a cobrança Para a equipe do Futmesa Vamos aguardar Para ver o que é que vem por aí Futmesa na bola parada Fortaleza tenta se defender Tenta evitar consequentemente O terceiro gol da equipe Do Fortaleza Negão Paraíba Número 7 Nas costas E muita habilidade No pé Partiu Pai na direita Bateu direto Adriano Soltou E pegou na volta Até surpreendente Ele bate direto Adriano com o meninim Chega afastando aqui O Fortaleza Está marcando a falta É isso Ediosvaldo Exatamente O jogador menininho Tentou a cabeceada ali O jogador da equipe do Futmesa Chegou cortando com tudo ali Acabou acertando O menininho E o árbitro pegou a falta Jogada perigosa O árbitro sinaliza ali Com o braço esquerdo Levantado Rogério Está aí Portanto falta Para o Fortaleza Dois para o Fortaleza Dois também Para o Futmesa É a grande final Da Copa do Cardeiro Francisco de Assis Em homenagem Ao grande fusão Com a organização Lucínio Fabrício Também Robson Avelino 22 e 30 passados É a etapa complementar Lá o bateu Lá dentro A bola viaja Vai passando Por todo mundo Passou Mas a arbitragem Já tinha pegado ali Alguma irregularidade No ataque do Fortaleza Adriano Solt Falta de ataque Na hora que o jogador Tentava cabecear ali Acabou cometendo a falta Em cima do defensor Da equipe Do Fortaleza Está aí Vamos para a participação Mais uma vez De nosso querido Almir Gabriel Almir Vamos chegando já Aos 23 Do segundo tempo Almir Como é que está o jogo Para você nesse segundo tempo? É isso aí Rogério Estamos chegando a mais Uma etapa no segundo tempo O tipo do Fortaleza Tudo que queria Começar o segundo tempo Realizando o empate O que foi possível Mas logo em seguida Mais uma vez O seu time opositor Conseguiu realmente Fazer mais um gol E está aí o empate O empate novamente A situação vai ficando delicada Os minutos vão se avançando O final do jogo vai ficando Mais emocionante E é aquela coisa Agora cada um por si Nós temos aí Limpou Bateu para o gol Alessandro Fortaleza Vamos que vamos Vamos lá o camisa Vamos lá o camisa Pio para lá Para cá E habilidou Solta o Nain Domina Protege bem Nain Levantou a cabeça Não aparece ninguém Ele segura a bola Agora sim Tentou lançar Com o Manuel Chega o Clécio A sobra ainda do Fortaleza Um bom momento Para a equipe do Fortaleza Bola com o Menini Ele deixa com o Leandro Passa bem o Leandro Vai levanta Passou por dois Boa jogada do Leandro Tentou abrir Chegou o Clécio por baixo Recupera agora o Futimeza O jogo fica bom Uma equipe ataca A outra já responde Alain domina Faz a finta Levantou a cabeça O Alain Segura Prende a bola Não tem opções Marcação tripla Em cima dele Ele recua atrás Com o Bado De Bado para o Clécio Clécio tentou Lá dentro Lançou É com o Micael Soltou o Negão para a Iba Ele abre com o Alain Marcação do Lau Alain domina Segura a bola Prende Procura opções Agora sim Abriu na direita Com o Felipe Ele devolve com o Lipe Bateu de primeira Bado não consegue O domínio Deu de graça para o Fortaleza A bola vai sobrando Aqui domina O Valmi acaba saindo a bola Em lateral Para o Fute Mesa Está tudo igual Na grande final Lipe lá dentro Com o Negão Desvia de cabeça Vai chegando Sai do gol O Adriano Providencial E é chegando O Micael por ali Ari Osvaldo Verdade O Micael chegou ali Na frente do Adriano Mas a bola correu um pouco Acabou caindo ali no Adriano Olha o Fortaleza chegando Olha o Fortaleza chegando Fred Lippon Vai bater para o gol Uma bola passa perto Vai para fora Que chance Do Fortaleza Ari Osvaldo Verdade O jogo está lá em carro Um jogo muito corrido Um jogo muito bom Aqui de se ver E tem substituição Na equipe do Fute Mesa Vamos ver quem vai sair E quem vai entrar agora Na equipe do Fute Mesa Nesse momento É isso Muito bem Vamos chegando aqui Alguns comentários Sebastião Barbosa Rapidinho aqui No Facebook Do Sebastião Barbosa Um abraço para o Patrício Pereira Mande um alô aí Para Leandro E Fabinho Muito bem Patrício Um alô Para o Leandro E para o Fabinho Cristiano Cristiano Alcântara Mande um salve Para mim Diretamente De Cascavel No Paraná Um abraço Cristiano Elissandra Santos Quem fez os gols Do Fute Mesa Elissandra Foi o Lipe E o Negão Paraíba Tá Elissandra Cristiano Mandou uns emojis Aqui para a gente Valeu Um abraço Para o Cristiano Alcântara Quero também mandar Um abraço Para o Dudu Ele que representa O Cruzeiro de Soledade Está aqui Marcando presença Um abraço Dudu Sebastião Manda um abraço Para você Valeu Dudu Está aqui Acompanhando a grande final Temos falta Para o Fortaleza É isso Ari Osvaldo Exatamente Uma falta aqui No meio de campo O Lau Vai alçar essa bola Lá na área Para a equipe do Fortaleza Lau está aqui pronto Para mandar lá dentro Autorizado Lá vai Lau Perno à direita Mandou no segundo pau Quem sobe Bola viajando Mai alto Que todo mundo Foi o Alain A bola sobra Com o Negão Paraíba Recuperou o Fortaleza Bem rico E ajeitou ali O Valmi Caiu E o árbitro Está pegando a infração Para o Fortaleza É isso Ari Osvaldo Exatamente Na entrada da grande área O árbitro está sinalizando O que foi falta Para a equipe do Fortaleza Na tentativa de corte Da equipe Da defensiva Da equipe do Fute Mesa Acabou acertando O Fred ali Que ia entrar E sair na cara do goleiro Com uma grande oportunidade De gol Então falta que pertence A equipe do Fortaleza Não falta muito perigosa E permanece caído ali O Fred É isso Está caído O Fred ali no chão Todo mundo preocupado Com ele O pessoal rodeando ali Para saber o que aconteceu Com o Fred Vamos aguardar Para ver se vai dar Para continuar Na partida O camisa Número 11 Da equipe do Fortaleza Vai levantando Agora o pessoal Vão lá Me parece que está tudo normal Com ele Vai seguindo o jogo Né Ari Osvaldo Levantou Está bem Exatamente Parece que está tudo bem Apenas Porque na hora da pancada Acaba você sentindo Muito Rogério E acaba Ficando um tempinho ali Até para se recuperar Pelo esforço Que vem fazendo Durante a partida Para tentar Segurar esse empate Ou no máximo Fazer mais um gol E levar a equipe Ao título de campeão É isso Chance muito Boa na entrada Da grande área Para a equipe do Fortaleza Nós tínhamos ali Muitos jogadores Para efetuar a cobrança Diga e Osvaldo Enquanto está parada Eu vou trazer aqui Alguns jogos Do Campeonato Brasileiro Da Série A Que estão no intervalo Santos e Palmeiras Palmeiras está vencendo Por 1 a 0 Red Bull Bragantino Zero Atlético Paranense Zero Atlético Mineiro Zero América Mineiro Também zero Esses são os jogos Que estão acontecendo Agora às 16 horas No intervalo No momento Muito bem Daqui a pouquinho Eu quero trazer Osvaldo A informação de Botafogo E Vasco Como é que será Que está Botafogo E Vasco Está no intervalo Rogério Também Deixa eu adivinhar Acho que o Vasco está perdendo Acertei ou não? É difícil errar Mas essa daí Você também não errou não 3 a 0 só Eita Rapaz Está goleado Botafogo está ganhando Do Vasco Da Gama por 3 a 0 Aí Em homenagem a Sebastião Barbosa Que é Vasco Caindo de coração Muito bem Tem falta aqui Perigosa Para a equipe do Fortaleza Está Manoel Quem cobra Manoel Ele bateu longe Do gol Enio Osvaldo Verdade Rogério O jogador da equipe Do Fortaleza Acabou ali pegando Muito mal Na bola O Manoel E chutou para fora Passando longe do gol Sem nenhuma dificuldade Para o goleiro O goleiro só fez a pena Dar aquele golpe de vista Então Se safou dessa A equipe do Fute Mesa Tiro de meta Para ser cobrado Para a equipe do Fute Mesa Muito bem Final da Copa do Cardeiro Vamos chegando aos 32 minutos Do segundo tempo E estamos aqui no oferecimento Para você em nossa transmissão Agradecer os nossos patrocinadores Um abraço para Almeida Gesso Jura Modas Juracir Vaqueiro Também Botafogo de Solidária Equipe do Botafogo Areião do Cardeiro Vereador Leleto Lá de Solidária Professora Célia Beto da Oficina João Albuquerque Júlio César da Madeireira E Regi de Simão São os nossos patrocinadores Aqui nós temos Posta de bola Para a equipe do Fute Mesa Lá dentro Lançamento O Alã desviou O Negão Paraíba Ajeitou Mas segundo a arbitragem Ele ajeitou com o braço Eli Oswaldo Exatamente Segundo a arbitragem Ele já tinha tocado com a mão Então não valia mais nada Quando o Negão Paraíba Tentou o domínio ali Para tentar a finalização Então Falta que pertence A equipe do Fortaleza E vai seguindo a tônica Aqui do jogo Rogério É jogo lá e cá É um jogo muito corrido Para quem está narrando Está muito bom Não é não Rogério? É isso O jogo está bom Movimentado Eli Oswaldo E vai passando o tempo A tensão vai aumentando Se terminar assim Vamos para os pênaltis Olha o Fortaleza O Manuel desvia A bola vem de graça Aqui para a direita Chega afastando o geral O Felipe Deu de graça com o Minini Que entrou no segundo tempo Minini quase perde Mas segura Prende faz a finta Joga bem É rápido Tentou o lançamento O Lipe domina Interceptou A sobra ainda com o Minini O jogo fica muito brigado Vai lá o Bado Afasta o perigo A sobra é com o Alain Ele domina Consegue ficar com ela Para a equipe do Fute Mesa Aqui pela direita Micael tentou Lançar para o ataque Mas a arbitragem Pegado uma falta Em cima do Alain No lance anterior E é Oswaldo Exatamente Ele tentou até esperar Mas acabou Marcando a falta Logo Controlando o jogo Para que ocorra tudo bem Daqui até o final Então falta que vai Levar perigo Para a meta do goleiro Adriano E vem substituição Aí no Fute Mesa É isso Vai saindo Manuel entrando O número 21 Guilherme É filho dele é? No Fute Mesa também Parece que é filho também né? Parece Rogério Parece muito com o Fred É Estou confirmando aqui Que é filho do Fred sim É irmão do Fred Muito bem Vamos ficar de olho nele Para saber se tem talento Do pai e do irmão Olha o Zé Bateu lá dentro A bola viajando E a Nossa Senhora Tocou nela O Alain Se ele pega Essa bola Um pouco mais Para dentro Fatalmente Ia no mínimo Assustar o Adriano Hein Ari Oswald? Verdade É porque Ele assustou ainda Porque ele chegou na bola Rogério É verdade É porque ele não acertou Se a bola pegou no peito do pé Pegou em cheio demais Foi para frente Mas se ela pega só de raspão Com certeza Tem dado trabalho para o Adriano E tem surpreendido ele Talvez tivesse dado trabalho Para ele efetuar a defesa Vem Fortaleza Menininha De primeira com o Capitão Nain Tome lançamento Buscando a boa descida Por lá Do número 21 Guilherme O goleiro se atrapalha Valmita Então o lançamento Não encontra ninguém Do lado direito Ora vai de graça com o Clésimo Mas o Fred se esforçou Por lá Valeu o esforço do Fred O auxiliar está pegando Ele corrigiu agora Ele está pegando lateral Para a equipe do Futebol O Aldenor Que também está bem no jogo Né Ari Oswald Um árbitro que está em cima dos lances Tomada de decisões seguras Está bem o Aldenor Ari Oswald Com certeza As duas equipes Têm procurado jogar bola E isso facilita A arbitragem também Quando os jogadores Querem jogar Ao invés de zoar Com a arbitragem Ficar tentando Confusão E isso tranquiliza O jogo O árbitro E facilita também A condução do jogo Então mais uma falta Para a equipe do Futebol Falta que vai ser cobrada Pelo Micael Falta perigosa É isso Temos falta perigosa Para a equipe do Futebol Com ela está o Micael Preparado para a cobrança Micael Caminha Bateu A bola viajando Passa perto demais Vai para fora Escanteio Teve desvio No meio do caminho Essa bola Passou muito perto Essa assustou Em Ari Oswaldo Verdade Essa daí passou Mais perto ainda Do que a outra Até porque Além de ela ter sido Desviada no primeiro Pão ali Acabou passando perto E quase que chega Um jogador ali Da equipe do Fute Mesa Para tocar essa bola Então assustou muito A equipe do Fortaleza Essa bola Um escanteio Para a equipe Do Fute Mesa É o Bado com ela Autorizar a arbitragem Bado cobrou Bola fechadinha Adriano Vai no alto Dá um tapinha Nela É outro escanteio Para a equipe Do Fute Mesa Haja coração Meu irmão É muita pressão Da equipe Do Fute Mesa Neste finalzinho Deixa eu conferir Aqui o cronômetro 36 e 10 Passados Do segundo tempo Afinal Vai ganhando Ares dramáticos Vai ficando Cada vez melhor Negão Paraíba Tentou lá Afastou Nain Lá vem contra-ataque Fred Clécio Muito bem Dominou Clécio Leva para o ataque O Fute Mesa Lançou para ninguém Negão acredita Mas está impedido E aí Oswaldo Exatamente O Negão Paraíba Correu ali Pelo lado esquerdo De ataque Da equipe Do Fute Mesa Mas o assistente De número 2 Aqui pegou Impedimento Da equipe Do Fute Mesa Bate nela O Adriano Manda para o campo De ataque Tenta aqui o Felipe Desvia de cabeça Bola sobra com o Menini Também de cabeça Carimbou o Felipe Que chega mandando Para fora Não quer saber De brincadeira Afasta Da forma que pôde Mandou para fora Aos 37 minutos Deste segundo tempo É a final A grande decisão Da Copa do Cardeiro Organizada por Luciênio Fabrício O Garotinho Um abraço Luciênio Também nosso querido Robson Avelino Olha o Fortaleza Chegando Dominando a In Lá atrás Negão Paraíba Interceptou Contra a golpe Alan Agora com o Negão Paraíba Vai embora o Fute Mesa Pela ponta esquerda Sai na marcação Fabinho Negão balança Na frente dele Caiu Queria falta O árbitro Mandou o jogo seguir Agora é contra Gol para o Fortaleza Que jogo Minha gente Naim vai saindo Toma lançamento Para o Valmi Que consai Do gol Cid Vai ter cartão Para alguém Por ali O árbitro tirou O cartão Do bolso E apontou Para o Naim Eri Oswaldo Me parece que foi Falta no lance Anterior Eri Oswaldo No momento Que o Alan Ia para o ataque O Naim Foi lá Derrubou o Alan O árbitro Deixou o jogo Seguir Porque a bola Caiu com o Negão Paraíba Mas ficou de olho No Naim Eri Oswaldo Exatamente O árbitro Percebeu a falta Quando foi feita Ali no Alan Pelo Naim O Naim Tentou cortar A bola ali Acabou acertando O Alan Que tentava Um contra-ataque Rápido Ele acabou Acertando o passe Para o Negão Paraíba Houve a vantagem Mas O árbitro Na sequência Do lance Parou E aplicou O cartão Amarelo Para o Naim De forma Corretamente O cartão Amarelo Tá aí Vem chegando Fute em mesa Rick A faixa de cabeça A bola vai sobrar Com o Alan De Alan Para o Negão Paraíba Pela ponta esquerda A BN12 Na marcação Do Fabinho Deixou para trás Tome cruzamento Dessa vez Fechada demais O Adriano Faz a defesa Já saiu jogando Aqui com o Menininho De Menininho Para Fred Marcação Do Felipe Nossa senhora Essa bola passou Perto aqui Da equipe De transmissão Se ele acerta Aqui Meu caro Eri Oswaldo Medeiros Ia quebrar Era tudo aqui Dois minutos De acréscimos Vamos até os Quarenta e dois Dessa etapa Para complementar Lá vai Fred Descendo para o ataque E ele faz a falta Isso é de Oswaldo Falta de ataque Exatamente Rogério Ele chegou nas costas Do jogador Da equipe Do Fute Mesa E acabou cometendo A falta Que pertence A equipe Do Fute Mesa E segue caído ali O jogador Da equipe Do Fute Mesa Está fora de campo O árbitro Marca a falta E manda Cobrar Já que o jogador Está fora de campo E está se levantando Dali Parece que está Tudo normal Com ele Muito bem Falta de ataque Da equipe Do Fortaleza Me parece Que está indo Realmente Para os pênaltis Vai ter muita emoção Nessas cobranças Olha o Era o Alessandro No ataque Mas o auxiliar Número um Aqui já está Com a bandeira Levantada O Luiz Carlos No impedimento Do Alessandro No ataque Da equipe Do Fute Mesa O Adriano Vai organizando Aqui para mandar Para frente É isso Minha gente Um abraço Você no Facebook Do Sebastião Barbosa Estamos aqui Na transmissão Da final da Copa Do Cardeiro Bate para frente O Adriano Bola viajando Chegou aqui O Bado Tirou de cabeça A bola sobra Com o Rick Que manda para frente A bola já quica Fora de campo Estamos aqui No oferecimento De Almeida Gesso Jura Modas Juraciva Queiro Botafogo de Solidade Areião do Cardeiro Vereador Leleto Professora Célia Beto da Oficina João Albuquerque Júlio César Da Madeireira E Regi de Simão São os nossos Patrocinadores Enio Oswaldo Medeiros Me parece que vamos Para os pênaltis Enio Oswaldo Verdade O árbitro já rolou Ali o seu cornômetro Está só esperando ali Para finalizar Ele pediu a bola Pediu a bola Pediu a bola Vai terminar o jogo A pinta o árbitro Pela última vez Com bola rolando Na grande final Da Copa do Cardeiro Vamos para as penalidades Máximas Para ver quem fica Com o título De campeão Da Copa Do Cardeiro Agora haja coração Na cobrança De pênalti Em Eri Oswaldo Pênalti é sorte É loteria Ou é técnica Hein Eri Oswaldo Ou são as duas coisas Sim pessoal Eu pedi a colaboração Aqui em nome da organização Dos torcedores Que não invadam O campo Para acompanhar As penalidades Tá A organização Pede que todo mundo Fique aí onde está Para que a gente Também possa Estar filmando Aqui de longe As cobranças De pênalti Se o PSO Invadir Vai ficar difícil Para a organização E também Para a nossa câmera Principal aqui Tá bom gente Então por favor Se mantenham Aonde vocês estão Não invadam O campo Para acompanharem As cobranças De pênaltis Aqui na grande final Se todo mundo Ficar fora Vai dar para todo mundo Ver direitinho Né Eri Oswaldo Exatamente Onde a gente está Aqui a gente precisa Que a nossa frente Esteja aberta Os jogadores Ficam aqui no meio De campo E a gente fica aqui Com a visão Para gravar As penalidades Para que vocês Depois quiserem assistir Vai ficar gravado Tudo Então a gente pede a colaboração Da galera Porque aí dá para todo mundo Ver onde vocês estão Então vamos colaborar aí Com toda a equipe É isso Vamos aguardar daqui a pouquinho Para confirmar Para você Quem vai bater Para o Fute Mesa E também para o Fortaleza Daqui a pouquinho As confirmações Das penalidades máximas De ambas as equipes Aqui na grande final Na grande decisão Mais uma vez Eri Oswaldo Parabenizar o árbitro Aldenor Os auxiliares João e Luiz Carlos Que de fato Conseguiram fazer Uma grande final Apitou muito bem O Aldenor Um árbitro que está Em cima dos lances Que também Na hora de conversar Conversa Na hora de não conversar Ele apenas Aplica o cartão Se tiver que aplicar E pouca conversa com ele Muita decisão Para o árbitro Aldenor Que apitou muito bem A grande final Né Eri Oswaldo Como é Rogério O árbitro Aldenor Que apitou muito bem Eri Oswaldo Sim Agora sim Rogério Com certeza Rogério O árbitro conseguiu Controlar as ações Da partida Mostrou Que ele estava No comando Desde o início Da partida E conseguiu De forma Eficiente Levar a partida De forma tranquila Até o seu final E conseguiu Fazer com que as equipes Jogassem o seu futebol Apresentassem o seu futebol Aqui Para quem está aqui no campo Contra também Para os telespectadores Que estão em casa assistindo E as equipes Com o futebol apresentado Conseguiram Apenas levar a decisão Para os pênaltis Adiaram mais um pouco Mas daqui a pouquinho Vai sair Quem é o campeão Rogério Então agora não tem como mais Agora tem que sair Rogério Quem é esse campeão Quem vai levar As 500 milhas Viu Rogério E quem vai levar as 300 É isso É verdade Eri Oswaldo Lembrar mais uma vez Para você Que o campeão Leva Além do troféu Além do status De campeão Da Copa do Cardeiro Leva 500 reais Mais 20 medalhas Vice-campeão Leva um troféu Mais 300 reais Mais 20 medalhas Também Terceiro e quarto lugar Troféu e bola Terceiro lugar O Botafogo De Lajeiro De Timbaúba E o quarto lugar O trezinho Do nosso amigo Bastine Crispim Vão receber Hoje também As suas respectivas Premiações Lembrar que são Cinco cobranças Para cada lado Então nós teremos As batidas Oficiais Cinco para o Fortaleza As equipes Estão conversando Aqui De um lado O técnico Marcão Conversa com o Fortaleza Para definir os cobradores Do outro lado O Alessandro O Alessandro O técnico Conversa com os jogadores Do Fute Mesa Também Para estar definindo Os cobradores Da equipe Do Fute Mesa No oferecimento De Almeida Gesso Jura Modas Juraci Vaqueiro Botafogo De Solidade O time do Botafogo Areião Do Cardeiro Vereador Leleto Lá de Solidade Também está apoiando Aqui A competição Professora Célia Beto Da Oficina E João Albuquerque Além deles Júlio César da Madeireira E Régio de Simão Estão apoiando Aqui Nossa transmissão E também A Copa Do Cardeiro Em homenagem Ao grande Francisco de Assis Fusaca Um cara Que deixou Seu nome marcado No esporte Aqui da região Foi um dos fundadores Da equipe Do Areão Em acidente trágico Acabou nos deixando Com o torcimento Diga aí Oswaldo Já estou aqui Com os batedores Diga aí Da equipe do Fortaleza O Camisa 20 Está dizendo aí o número Eu só estou com o número Sim Do Fortaleza É isso É Camisa 20 Lau 11 11 é o Fred 13 13 Rapidinho É o Menininho 20 20 é o Lau 18 18 18 É o Rick E o 10 O 10 é o Nain Vamos para a cobrança Vem aí Oswaldo Vamos confirmando De acordo com as cobranças Vamos com a primeira Fred Camisa Número 11 Vai abrir Fred Camisa Por cima Por cima Do gol Fred Botou muita força A bola Sobe demais Ele Oswaldo Verdade Rogério Ali a área Da marcação Do pênalti É um pouco Alta Rogério A trafica um pouco Mais para baixo Ele acabou pegando Muito embaixo Na carreira Tentou bater forte Acabou pegando muito embaixo A bola subiu demais E passou por cima Do gol Perde a primeira A cobrança A equipe do Fortaleza Vamos com o Alain Alain agora para o Fute Mesa Para efetuar a cobrança Se Alain marcar Abre as cobranças Com vantagem Para a equipe do Fute Mesa Alain Camisa número 8 Toma muita distância Adriano no centro do gol Alain concentrado Caminha Para Olha para o goleiro Bateu Para fora Alain Acaba batendo Para fora Começamos com dois desperdícios E aí Oswaldo Está tudo igual Verdade O Alain até conseguiu Deslocar o Adriano Mas bateu a bola rasteira Devagarinho A bola saiu quicando E foi para fora Ele até esperou Até o último minuto O último toque Da bola no chão Antes de passar pela linha Mas a bola Foi realmente para fora Mas foi muito bem batida Ele tirou o goleiro É verdade Foi muito bem batida Só que para fora Agora é com o Lau Número 20 Lau caminhou Devagarinho A bola entra Rapaz que frieza Essa do Lau Verdade Muito frio Esperou o último minuto Para decidir O último segundo Para decidir Como é que bateria O goleiro até foi na bola Mas acabou não conseguindo Tocar o suficiente Para evitar O gol da equipe Do Fortaleza Que abre o placar Aqui nas penalidades Está aí Duas cobranças Para a equipe do Fortaleza Um gol marcado Agora Negão Paraíba Tem a chance De deixar tudo igual Negão Paraíba Que mudou o jogo Entrou muito bem Na partida Concentrado Negão Paraíba Adriano está lá No centro do gol Ele caminha Olha os fixos Ele bate Está lá dentro Deixa tudo igual Negão Paraíba E a cobrança Muito similar Quando a bola Estava rolando Era isso que eu ia falar Rogério Ele bateu praticamente Do mesmo jeito Que bateu O primeiro pênalti Um pouco mais alta Mas com confiança Deslocou até o Adriano Nessa vez Na primeira vez Ele não conseguiu Mas dessa vez Deslocou o Adriano E conseguiu Empatar a partida Que está um a um Para a equipe do Fortaleza Um para também Para a equipe do Fute Mesa Nas penalidades Vamos para a terceira cobrança Da equipe do Fortaleza Com ela Rick Rick que foi autor De um golaço No jogo Rick concentrado Perninha esquerda Ele caminha Parte o Rick Está lá dentro É o segundo gol Da equipe do Fortaleza Bate muito bem Nela Goleiro para um lado Bola no outro Hein Ariasvaldo Isso mesmo O Rick tem muita qualidade De perna esquerda Deslocou o goleiro E bateu muito bem Do lado esquerdo Do lado direito Do goleiro Do lado esquerdo dele Com muita tranquilidade Para fazer o segundo gol Da equipe do Fortaleza Que está na frente agora Dois a um Vamos para a terceira cobrança Do Fute Mesa Com ela Zé número quatro Zé pode deixar tudo igual Concentrado Zé autorizado Ele caminha também Olhando para o goleiro Lá vai Zé Partiu Bateu Está lá dentro Zé bate bem também Adriano cai para a direita Bola no seu lado esquerdo Está tudo igual Dois a dois Com cada um time Cobrando três penalidades Zé e Osvaldo Isso mesmo Rogério Muito bem cobrada A cobrança do Zé Ele deslocou o Adriano Para o seu lado direito E bateu do lado esquerdo Do Adriano Aliás bateu do lado direito Do Adriano Deslocando ele para o outro lado E fez um gol Muito bem colocado A bola raspou ali Até a trave Rogério Foi com muita confiança O Zé Muito bem Agora vai o Meninim Viu Ari Osvaldo Meninim número três Entrou no decorrer Do segundo tempo É habilidoso É bom de bola Vamos ver a definição Do Meninim Está do outro lado O Cid Que também se mostrou Ser um bom goleiro Meninim preparado Tomou pouca distância O Meninim Olhou Partiu Bateu Defendeu O goleiro Cai nela E espalma O Cid Desperdiça Quarta cobrança A equipe do Fortaleza Ari Osvaldo Isso mesmo O Meninim Partiu muito confiante Para a bola Não tomou muito espaço Mas Bateu Do lado Que o goleiro Saiu O goleiro Saiu muito bem Na bola E conseguiu Efetuar uma grande defesa A bola também Foi naquela altura Que os goleiros Gostam de sair nela Então facilitou muito A vida do goleiro Cid Da equipe do Fortaleza O Meninim É isso E agora o Noni Tem a chance De deixar o Fortaleza Em uma excelente situação Lá vai Noni Tomou distância Bateu A bola Foi para fora Inacreditável Perdeu também Ele Osvaldo Tentou colocar muita força Acabou que a bola Saiu Além de colocar muita força Ele colocou muito a bola O Adriano até foi na bola Mas não chegou na bola E a bola acabou saindo Pela linha de fundo Vamos para Última cobrança Dessa fase Inicial Tá aí Naí Camisa número 10 É a quinta cobrança Da equipe do Fortaleza Quatro cobranças Para cada lado Tá dois a dois Lá vai Naí Para efetuar a cobrança É o capitão do time Toma distância Sai da grande área Naí Cid no gol Concentrado Naí Defendeu Cid Cai bem o goleiro Do Futemesa E deixa a equipe de solidade Por uma bola É só fazer e correr Para o abraço Ari Osvaldo O Micael vem aí Para realizar a última cobrança Rogério Pela minha anotação aqui O Micael tem a oportunidade De colocar o Futemesa Pela primeira vez na frente E já garantir aí O título de campeão O Naim bateu Na bola até consciente Na bola até consciente Mas eu acho que ele bateu muito devagar A bola rasteira Mas foi muito devagar E o Cid esperou muito Então com isso facilitou A defesa do Cid Tá aí Micael Com toda a responsabilidade Camisa 17 O Adriano Tá ali Para manter o Fortaleza Vivo ainda na decisão Se Micael fizer Acaba E o Futemesa é campeão Autorizado Micael Devagarinho Devagarinho Atenção no ar Micael É gol Acabou Gol É de Micael É do campeão Futemesa E a galera Faz a festa Com os jogadores Na cobrança Da quinta Penalidade Para a equipe Do Futemesa Micael Bate bem Bateu colocado Consciente E dá o título Ao Futemesa Da Copa Do Cardeiro Ele Oswaldo Isso mesmo Rogério O Fortaleza Desperdiçou Muitas cobranças A equipe Do Futemesa Conseguiu Marcar na sua Última cobrança Na quinta penalidade E bateu muito bem Micael Deslocou O goleiro Da equipe Do Fortaleza Batendo de forma Consciente E bem forte Para Passar pela primeira vez Nas penalidades E conseguir O título De campeão Da primeira Copa Da Copa Fusaca A Copa Realizada No Cardeiro Então parabéns A equipe Do Futemesa Pelo título Conquistado Aqui na Copa Fusaca E também Parabéns A equipe Do Fortaleza Pela competição Que fez Pelo jogo Que fez Aqui hoje Na final Estão de parabéns Todas as equipes E saiu O campeão Desta Copa Rogério É isso E nós teremos Um bingo Agora No momento Que vamos entregar A premiação Teremos também Um bingo Ali na residência Dos pais Do nosso querido Luciene Fabrício Que vem chegando Aqui Falar um pouquinho Com o Luciene Ele é um dos organizadores Da Copa do Cardeiro Copa que Teve uma grande adição De torcedores E também De equipes Luciene Fabrício Vem falar aqui Conosco Organizador ao lado De Robson Avelino Luciene Fabrício Chegamos ao final Da Copa do Cardeiro Acredito que você Está aí Com seu Sentimento De dever Cumprido Parabéns Pela realização Desta Copa Meu caro Luciene Fabrício É isso aí Rogerinho A primeira Copa Que a gente fez Eu e Robson Convidei ele Ele agarrou Com as duas mãos E graças a Deus Tivemos um sucesso Na nossa Copa Onde nós tivemos Mais de 16 jogos E só teve Duas expulsões Durante A toda A rodada Do nosso campeonato Só quero agradecer A todos Que compareceram A nosso evento A todas as Equipes As outras equipes Que tiveram conosco Para o ano Se Deus quiser A gente vai estar Junto novamente Em nome de Jesus E parabéns A equipe campeã As vice campeã A terceira e a quarta As quatro As quatro equipes Mais colocadas Estão de parabéns Porque tiveram o rumo De chegar A semifinal E só tenho a agradecer E agradecer a Deus Por essa oportunidade Erros tem Porque erros A gente vai se vir De aprendizado Na próxima Ok Fala um pouquinho Luciene Rapidamente Sobre o Fusaca Para quem não conhece Quem é o Fusaca E por que ele foi Homenageado nesta competição O Fusaca Ele era um Dos nossos atletas Que junto Conosco Ele foi o fundador Da nossa equipe E fica até Meio emocionado Entendo demais Então o Fusaca Francisco de Assis Já que marcou De fato o nome dele Aqui na equipe Do Areão Na equipe Como fundador E também como atleta Por isso que Recebe esta linda Homenagem Do Luciene Fabrício Dos familiares E também do Robson Avelino Está emocionado aqui O Luciene Fabrício A gente entende demais E parabeniza Luciene Cara que tem Um coração gigantesco Robson Avelino Também parabéns Está por aqui Robson É isso Agora nós vamos ali Para a residência Do Luciene Fabrício Não é Luciene Vamos ter um bingo E a entrega das premiações É isso? Isso Pronto Muito bem gente Um abraço Para o nosso querido Oswaldo Medeiros Que esteve comigo Aqui nas reportagens Também um abraço Para Sebastião Barbosa Para Débora Que esteve também Aqui na técnica Vamos desmontar Aqui rapidinho Para que a gente Possa estar indo Para o bingo Um abraço Nosso querido Almir Gabriel Que além da técnica Também esteve hoje Nos comentários aqui Da Copa Do Cardeiro Da grande final Que consagrou Para a equipe do Fute Mesa De Solidade Como grande campeã Em cobrança de pênaltis Tivemos um jogo Muito bom 2x2 Durante a bola Rolando aqui Nos pênaltis 3x2 Para a equipe Do Fute Mesa Vamos finalizando Por aqui Nossa transmissão Voltamos daqui a pouquinho Com a entrega Da premiação E também com o bingo Na residência dos pais E Luciene Fabrício Tchau Tchau Até daqui a pouquinho